Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Debater a fiscalização de clínicas particulares voltadas para a internação involuntária de dependentes químicos, bem como as medidas adotadas para coibir possíveis violações como cárcere privado, trabalho análogo ao escravo e maus-tratos desses estabelecimentos. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios. Do general Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos de número 630, 1.633, 1.975, 1.976 e 1.977 de 2019. 23 de agosto, 24 e 10 de 2019. Do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de articulação institucional da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos de número 1.740 e 1.978 de 2019. Da Câmara Municipal de Cachoeiro de Minas, encaminhando cópia da monção número 12 de 2019, que manifesta repúdio à possibilidade de discriminação do porte de drogas para uso para consumo pessoal, em análise no STF. Da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, encaminhando moção de repúdio de número 13 de 2019, que manifesta repúdio à discriminação, descriminação do consumo de drogas para uso pessoal. da senhora Elisabeth Jucá e Melo, secretária de Estado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos de número 3.271 e 3.272. Da deputada delegada Sheila. E vou proceder à leitura. Bom dia, todos deputados convidados, servidores da Assembleia, público presente. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês e me desculpar pela impossibilidade do comparecimento. Esta audiência pública, requerida pela deputada Ana Paula Siqueira, é de grande importância, devido à relevância do tema, que visa debater a fiscalização de clínicas particulares voltadas para a internação involuntária de dependentes químicos, bem como as medidas adotadas para coibir possíveis violações como cárcere privado, trabalho análogo ao escravo, e maus-tratos nestes estabelecimentos. No ano passado, nós tínhamos marcado a audiência pública, mas por conta das votações que ocorreram naquele dia, tivemos que adiar para a data de hoje. Primeiramente, gostaria de prestar minha solidariedade e sentimentos a toda a família do Marcelo pelo falecimento dele. Em maio de 2019, ele foi internado em uma clínica de reabilitação em Candeias e morreu por asfixia na data de sua internação. Infelizmente, este caso é um exemplo que nos mostra a necessidade de uma maior fiscalização das clínicas de reabilitação para dependentes químicos, especialmente em relação à garantia dos direitos humanos. É importante ressaltar que existem muitas instituições que estão devidamente comprometidas com a recuperação do dependente químico de forma responsável e em conformidade com a legislação que determina. Nesse sentido, as comunidades terapêuticas são entidades que realizam o acolhimento de pessoas em caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo de dependências de substâncias psicoativas. Elas têm um papel muito importante na recuperação do dependente químico e representam um aparato social importante para o enfrentamento da dependência química. Seu funcionamento de forma regulamentada é essencial para garantir a qualidade dos serviços e a atenção humanizada aos dependentes. Porém, no tratamento da dependência química, também existem muitas clínicas clandestinas que se escondem dos órgãos fiscalizadores e até se passam ou se autodenominam comunidades terapêuticas. Algumas vezes são dirigidas por ex-dependentes químicos que abrem clínicas clandestinas sem nenhum preparo ou formação nessa área e não seguem as determinações legislativas. Eu trabalhei muitos anos como delegada e vi de perto que só quem vive essa dura realidade da dependência química é capaz de testemunhar quanto sofrimento e dor a droga causa às famílias e aos dependentes. Essas clínicas clandestinas se aproveitam da fragilidade da família e do desespero para que o familiar se recupere. Entendo que é necessário um esforço conjunto para que esta fiscalização ocorra de forma intensa e regular em nosso Estado. através das prefeituras, secretarias municipais de saúde, das subsecretarias de políticas sobre drogas, do Ministério Público e também da sociedade civil que precisa denunciar casos de irregularidade e violações de direitos. Espero que esta audiência pública seja muito produtiva e coloco a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas à Disposição. Essa é uma mensagem da deputada estadual, delegada Sheila, também presidente desta comissão. Obrigado. Gente, nós vamos suspender aqui a reunião por alguns minutos, só para a gente poder se organizar aqui internamente. Estamos aguardando também a chegada de outros deputados que vão nos prestigiar aqui também com a presença e comparecer sobre a audiência. Já, já nós retornamos. E a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 661 de 2019, em turno único de autoria do deputado João Leite, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de Deus em Cristo Jesus, a Dádique, com sede no município de Formiga. A relatora, deputada delegada Sheila, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Elegrilo, seu voto. Sim. Deputado Gustavo Mitre. Sim. Deputada Ana Paula, vota sim. Aprovado o projeto. Deputado Elegrilo, seu voto. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados. Requerimento da deputada delegada Sheila, de número 6.222, de 2020. A deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, do regimento... Quinto, do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater a necessidade de campanhas de prevenção ao consumo excessivo de álcool e outras drogas, principalmente durante o carnaval. Requerimento 6.219, também da deputada delegada Sheila, que requer que seja realizada audiência pública no município de Juiz de Fora para debater o impacto causado pelo consumo de álcool e outras drogas no aumento dos casos de violência domésticas e de feminicídio. E também o requerimento 6.033, de 2019, da deputada delegada Sheila, que requer que seja realizada audiência pública para debater a regulamentação de produtos à base de cannabis sobre a prescrição médica feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Neste momento, aprovados os requerimentos lidos. Neste momento, eu passo a presidência ao deputado Eli Grilo para aprovação do requerimento de número 6.271 de minha autoria, que requer que seja realizada audiência pública para debater e divulgar, sobre a perspectiva desta comissão, a campanha da fraternidade de 2020, cujo tema é fraternidade e vida, dom e compromisso. E o lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Passo a presidência ao deputado Eli Grilo para aprovação. Assumo a presidência e passo a palavra ao deputado Ana Paula para a leitura do requerimento. Tendo em vista que a leitura já foi proferida, coloquem em votação, deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra à presidente Ana Paula para o prosseguimento da reunião. Aprovados os requerimentos. Vamos passar agora à próxima fase da reunião. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública para debater a fiscalização de clínicas particulares voltadas para a internação involuntária de dependentes químicos, bem como as medidas adotadas para coibir possíveis violações como cárcere privado, trabalho análogo ao escravo e maus-tratos, neste estabelecimento. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer as minhas considerações. Antes de iniciar, eu queria convidar a Flávia, Flávia, para você tomar assento aqui conosco, na tribuna. A Flávia, gente, ela é uma das pessoas que motivou, na verdade, a realização desse debate aqui. Ela vai relatar, Flávia, vai contar para a gente um pouco da vivência dela com essa temática e um assunto que nos preocupou bastante e motivou esta audiência, que, como a gente bem colocou, que era uma audiência que estava prevista para acontecer no ano passado e que acabou, por situações mesmo aqui internas da casa, a gente não teve condições de realizar. Então, vou pedir a Flávia para sentar aqui conosco, Flávia, para poder, daqui a um pouquinho vou te passar a palavra. E temos mais dois convidados que acabaram de chegar, vou pedir para tomar os seus assentos, para a gente poder iniciar. Antes de eu fazer o meu pronunciamento, eu vou passar a palavra para o deputado Gustavo Mitre, que também é membro aqui da nossa comissão. Antes, Gustavo, eu vou registrar a presença dos nossos convidados. Estamos recebendo para essa audiência Hélder Magno da Silva, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais, no Estado de Minas Gerais, Luciano Moreira de Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, representando Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Patrícia Magalhães, Superintendente da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, representando, neste ato, Soraya Romina dos Santos, subsecretária da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Luísa Mara da Silva Lima, Coordenadora de Políticas para Pessoas em Situação de Rua da Subsecretaria de Direitos Humanos, representando Tiago Augusto Campos Horta, subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Nilmário Miranda, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, Aloysio Andrade, Presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, Valéria Avelar Andrade, Coordenadora de Gerenciamento de Riscos Relacionados a Serviços de Interesses à Saúde, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, representando Anderson Macedo Ramos, Diretor de Vigilância em Serviços de Saúde, da Superintendência de Vigilância Sanitária. Flávia Barbosa de Oliveira, advogada, Cristiane Santos de Souza Nogueira, coordenadora da Comissão de Saúde Mental, Álcool e Drogas do Conselho Regional de Psicologia, Dilma Abreu Rocha, conselheira seccional da UAB Minas Gerais e conselheira do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, Belisário Gomes Pena, delegado regional da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, FEBRAD. Deputado Gustavo Mitre. Bom dia a todos. Me desculpe o atraso da nossa audiência. Gostaria, primeiramente, de parabenizar a deputada Ana Paula por esse requerimento tão importante neste momento que a nova legislação trata aí da internação involuntária e eu não tenho dúvidas que muitos têm questionamentos a respeito não só dos cuidados e de como andam as clínicas de internação involuntária, mas também como se faz para internar nesse novo momento, nessa nova etapa, com essa nova legislação. Que todos sejam bem-vindos. Bem-vinda a Cristiane, minha conterrânea, um excelente profissional lá da nossa cidade de Itaúna. Seja muito bem-vindo à nossa comissão. Estamos todas as quartas-feiras aqui com assuntos que, com certeza, fazem parte do nosso cotidiano. Bem-vindos e daremos início à nossa reunião. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigada, deputado Gustavo. Passa agora para as considerações iniciais, o deputado Elie Grillo, também componente desta comissão. Bom dia a todos. Cumprimentar o colega deputado Mitri e cumprimentar de forma especial a deputada Ana Paula por esse trabalho e essa tentativa de ajudar os nossos irmãos que estão aí nas esquinas de todos os municípios do Brasil. sem exceção, ou fazendo malabares, ou esmolando de forma a ganhar mais um, inteirar cinco reais para correr na boca e comprar uma pedra. Eu confesso que cumprimento também, de forma especial, o Nilmário, pela sua passagem pela política partidária com o mandato. Eu vou até dizer que Nilmário, Patruz, Adelmo, são petistas da época que eu tinha o maior respeito por essas pessoas, porque a gente tinha, além dos políticos, a esperança contra a corrupção que começava a se expandir por todo o Brasil. Cumprimentar também o promotor de justiça. Promotor, eu, por ser delegado de polícia, sempre tive um relacionamento fraterno com os amigos do MP, principalmente da região de Uberaba, Araxá, Araguari, por onde eu passei, todos. Inclusive, ontem, recebi à noite um telefonema, convido o doutor Carlos, José Carlos Fernandes Júnior, que é o do CAOP, de Minas Gerais. E todas as demais representações que aqui se encontram, principalmente no que se refere a essa questão de combate ao consumo e uso de drogas, principalmente do crack. Olha, eu confesso para vocês que eu não tenho uma certeza absoluta sobre qual o caminho a ser seguido. Quantas e quantas mães eu recebi na delegacia chorando? Quantas e quantas mães me pediram para conversar com seus filhos, mães e pais, para conversar com seus filhos, para ver se tiravam eles desse caminho? Em Minas Gerais sempre foi combatida a questão da internação involuntária. São Paulo já tem internação involuntária, muitas clínicas lá, acontece isso. E eu já ajudei a fechar clínicas, principalmente em razão de espancamentos, de internados. Mas eu tenho visitado algumas clínicas, deputada Ana Paula, e algumas clínicas que têm um tratamento eficiente. Eu não sei se o caminho seria não deixar a internação involuntária ou se uma fiscalização mais rígida, melhor, nas clínicas para que elas pudessem fazer o tratamento e o trabalho de acordo que é necessário, respeitando os direitos humanos, principalmente. A questão da internação involuntária, confesso que muitas vezes eu fui favorável. E depois eu passei a notar que algumas coisas estavam erradas no tratamento dessas pessoas que vão para lá, sem a menor capacidade de discernimento pessoal. Por isso, às vezes, essa internação involuntária, e com a fiscalização mais rígida dentro das clínicas, seria um caminho. Porque, se você pegar o que nós estamos vendo, e estamos vendo na televisão todos os dias, principalmente em São Paulo, a respeito da Cracolândia, em Minas Gerais não é diferente, Rio, Bahia, todos os estados brasileiros, todas as capitais e cidades grandes do Brasil têm uma localização desse pessoal que eles fazem as suas reuniões para o uso e consumo de drogas. Olha, como que nós podemos dizer que aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, por exemplo, têm capacidade de decidir o que é melhor para a vida deles naquele momento? Ninguém tem. Nenhum deles tem. Eu tenho colega de trabalho, investigador, que já me deu muitos problemas, e até hoje, de vez em quando, ele dá, volta para o Crac, e eu, muitas vezes, fui na casa dele, e ele para sozinho. Talvez tenha algumas pessoas que têm uma força maior, o organismo consegue, de uma forma melhor, arrepelir o uso e consumo da droga. Então, muitas vezes, ele saiu e se internou sozinho, foi para a internação sozinho. Não vejo muita diferença na decisão dele, até porque ele já estava, tinha passado pela desintoxicação no hospital normal, e depois ele mesmo resolveu caminhar para a internação. Ficou lá muitas vezes, mas não conseguiu, até hoje, ficar livre do vício da droga. Olha, nós temos vários vícios espalhados pela juventude de Minas Gerais, pela juventude do Brasil. Mas, quando chega no Crac, a porcentagem de conseguir sair, ela é muito pequena, Nilmar, muito pequena. Então, ela precisa de um tratamento muito especial do poder político, do poder público, principalmente, e confesso que eu ainda não sei qual é o caminho a respeito da voluntária e da involuntária internação. Eu acho que, quando a pessoa já está lá no limite e que ele não tem a menor capacidade de discernir o que é bom para ele, eu acho que o melhor caminho é os pais internarem e ajudarem a fiscalizar o local de internação e as clínicas de internação. porque, do contrário, nós não vamos trazer os nossos jovens de volta. Eu estou cansado de ver meninos no semáforo fazendo alguma coisa para conseguir cinco reais. Eu... na minha cidade onde eu vivo, que é a minha cidade de Perdizes, tenho um orgulho, mas eu vivo em Uberaba, e chega no final, alguns finais de semana, que eu, minha filha, meu filho, minha esposa, saem para ajudar essas pessoas que estão lá internadas. E eu me lembro de uma vez que nós paramos no semáforo da rua Avenida Carangola com Abílio Borges e tinha um cara pedindo esmola. Eu falei, você quer um cobertor e um prato de comida? Ele falou, não, eu prefiro cinco reais que eu fumo, eu passe a noite inteira. Então, o poder de decidir para ele o que é melhor para ele não existe mais. Não existe. Então, eu não sei qual é o nosso caminho, o caminho mais verdadeiro, mas eu continuo pensando que o Estado deveria preocupar muito mais em fiscalizar do que impedir essa decisão involuntária de internação. Eu falo assim, fosse meu parente, eu ia dar um jeito de internar. Eu ia dar um jeito de internar, de conversar, até mesmo que de forma não violenta, mas forçosa, convencimento, psicólogo, tudo isso. Eu acho que o que precisa é o Estado melhorar e aparelhar-se melhor para o enfrentamento das fiscalizações que são necessárias todos os dias, se for necessário. Todos os dias. Eu tenho visto na minha região o MP fazendo um trabalho excelente com relação a essa fiscalização e fechado algumas clínicas que não podem continuar abertas. Então, essa é a minha opinião. Parabenizo todo mundo que está nesse trabalho que ajuda e tentam ajudar porque é o último estágio da vida do ser humano. Eu costumo dizer que dali só tem dois caminhos e são todos com C. É cemitério ou cadeia. Então, nós precisamos ajudar essa juventude nossa porque senão nosso compromisso, nosso futuro está totalmente comprometido. nós não teremos um futuro de luz lustroso para que nós possamos seguir. A juventude realmente está difícil, mas cabe a nós ajudar essa juventude a se recuperar e voltar para o mundo normal porque eles estão totalmente num mundo que não existe para nós, só existe para eles. Muito obrigado, deputado. devolvo a palavra. Obrigada, deputado Elegrilo. Queria registrar aqui, deputado, que é a primeira vez que nós estamos dividindo o espaço da comissão e quando o senhor assumiu a otava de licença maternidade, a gente não tinha tido ainda a oportunidade de compartilhar desse espaço e especialmente dessa temática que o senhor tem tanta experiência na sua vida profissional do acompanhamento de diversas pessoas que passam por essa situação, não só usuários, dependentes, mas também a família. Eu vou devolver a palavra aqui ao deputado Gustavo Mito, que me pediu mais uns minutinhos. Eu não quis me alongar até devido ao atraso em respeito a todos, mas eu não podia, eu fui omisso e eu não podia dizer, deputado Neumário, que a sua presença na casa nos abrilhanta muito. São muitos anos prestando um excelente serviço a toda a população mineira e brasileira e acredito que todos os mineiros, independente de partidos, têm vossa excelência em alto nível de qualidade parlamentar. Então, vossa presença, eu estou no meu primeiro mandato, nós estamos aí como aprendiz e vossa excelência na casa, como bem disse meu companheiro Eligrilo, abrilhanta muito a nossa comissão e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Obrigado pela presença. Bom, eu quero, então, cumprimentar a todos os deputados, deputadas aqui presentes, os convidados, agradecer muito, nós estamos com uma mesa bastante robusta, diversa, vai nos permitir aqui um debate profundo, mas quero saudar também a todos os presentes aqui, que estão acompanhando a nossa audiência, especialmente, quero destacar aqui a presença da senhora Valdete e também do Sérgio. Obrigada mais uma vez pela presença, nós vamos debater aqui um assunto que é um assunto trazido por vocês, a motivação dessa nossa audiência vem de uma realidade triste e vivida por vocês, mas que nós temos também que agradecer, porque cada cidadão ou cidadã que passa por uma situação de dificuldade, de violação dos direitos humanos e que tem a coragem de trazer esse assunto para ser debatido na Assembleia, colabora e muito com a elaboração das políticas públicas, com a fiscalização e com a garantia de que outras pessoas não passem por situação semelhante. Então, a gente sabe que há registros de casos semelhantes em outros lugares, mas que não chegaram até aqui. Então, agradeço especialmente a vocês, a Flávia, que daqui a pouquinho vai fazer o uso da palavra, por nos apresentar esse assunto, ocorrido no dia 24 de maio do ano passado, mas que, na sequência, no mês de junho do ano passado também, o governo federal sancionou a lei aprovada no Congresso que permite a internação involuntária para dependentes químicos. e acabou que é um assunto que convergiu e a gente quis trazer esse assunto aqui para a Assembleia com essa diversidade presente aqui, porque nós temos que discutir, primeiro, a internação, ela é uma boa involuntária, ela é uma boa prática para os dependentes químicos? E como estão as nossas instituições, as organizações que se propõem a esse atendimento, se elas estão devidamente regulamentadas, se elas estão devidamente sobre o processo de fiscalização, como que elas se organizam dentro do nosso Estado e como que nós, enquanto Estado, também, damos conta de fiscalizar, porque é muito difícil. A gente vê anúncios de clínicas de tratamento que, na internet, são fotos maravilhosas, são relatos muito bonitos, são relatos que motivam as famílias a irem. Inicialmente, a oferta para internar um ente nesses espaços não é uma oferta muito cara, em geral, as famílias conseguem despender aquele primeiro recurso para fazer aquela entrada inicial, mas, ao longo do processo, isso vai encarecendo, então, as famílias vão tendo que desembolsar, que desembolsar, recursos que, naquele primeiro contato, não foi devidamente repassado. Então, a gente tem uma série de problemas que perpassam por essa questão da internação, mas que também é um espaço onde nós estamos lidando com a expectativa das famílias de ser uma solução, de ser uma saída para aquele problema. Nós tratamos de muitas vidas, do dependente ou da dependente química, mas, especialmente, dos familiares, porque são co-dependentes. Quando eu sempre faço as minhas reflexões, os meus debates sobre a política sobre drogas, eu digo para todo mundo, nós não estamos aqui tratando especificamente do usuário, do dependente, porque tem toda famílias, amigos, vizinhos que acabam se envolvendo e que acabam dedicando também tempo e energia e que sofrem as consequências de todo esse dano. Então, nós vamos abrir esse nosso debate. Eu vou pedir aos convidados, como nós temos muitos convidados, para a gente tentar fazer uma primeira, uma fala num prazo de uns cinco, seis minutos no máximo, para dar tempo de todos falarem e a gente poder, ao final, fazer uma discussão, dar tempo de a gente amarrar, na verdade, as ideias, sair daqui com requerimentos que vão apresentar para o Estado também as nossas preocupações ou as nossas sugestões de atuação. Então, eu queria pedir, contar com a colaboração de vocês, a gente ser breve na apresentação e direto ao ponto para a gente poder, certamente, sair daqui com uma consistência. Essa nossa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, então, quero também saudar a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui através da TV Assembleia, que é uma forma também de levar o nosso debate para toda Minas Gerais. Inicialmente, nós vamos ouvir a Flávia Barbosa de Oliveira, que vai relatar, Flávia, para a gente, o nosso caso. Vou te pedir, então, cinco minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos. Agradecer à Assembleia pela oportunidade de tratar desse tema tão importante que, infelizmente, vitimou o meu irmão. Gostaria de passar, pedir à Rafaela para passar, depoimento dos internos da clínica onde ele iria ser internado e faleceu no caminho. Após o falecimento dele, alguns internos tiveram coragem, denunciaram a clínica e prestaram depoimento para a reportagem. Ah, está com problema no som. nós tomamos a iniciativa de interná-lo involuntariamente no momento de desespero, que ele sempre foi um rapaz trabalhador, muito honesto, muito querido pelos clientes, trabalhou 20 anos vendendo queijo no estado do Rio e, no final de 2018, ele começou a apresentar sintomas de depressão, tomar ansiolítico, antidepressivo, remédio para parar de beber, que estava tendo um alto consumo alcoólico e, em torno de uns dois meses antes do falecimento, ele emagreceu uns 15 quilos e teve um emagrecimento muito rápido e começou a tatuar todo o corpo, fechou o pescoço de tatuagem. E, um dia antes do falecimento dele, que a gente chamou a clínica, ele se envolveu numa briga com o dono de um bar, que, inclusive, até assinou termo de desinteresse porque viu que o caso dele era realmente de dependência química, que já conhecia ele como cliente há muito tempo do estabelecimento. A gente entrou em contato com, não sei se aqui é conhecida a Instituição do Amor Exigente, que é para familiares de dependentes que tem na nossa cidade, pedindo indicação, orientação para familiares de dependentes e todos incentivaram pela internação involuntária, que seria a solução, já que ele não aceitava psicólogo, psiquiatra e estava só aumentando o uso. Entramos em contato com a clínica através da indicação do Amor Exigente e da mãe de um ex interno do local e o pessoal de lá foi muito convincente, incentivou muito que tinha realmente que internar, falou com a minha mãe, falou com o meu pai, falou até comigo, que seria a solução para que não acontecesse o pior, para que o meu irmão não viesse a morrer pelo vício. E a gente acreditou, eles mandaram fotos, igual a Ana Paula falou muito bem, que eles mandam fotos na internet, em um lugar muito limpo, muito arejado, com as pessoas felizes, em atividades, em grupo, falou que tinha médico, psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, terapeuta e até pelo nome clínica terapêutica, a gente confiou que era um local fiscalizado, que já tinha lá muito tempo, pela administração tinha oito meses, essa administração, mas já funcionava, parece que há uns três anos, no mesmo local, com outros nomes. Então, a gente chamou, eles pediram para se a noite, para que eles estivessem dormindo, tomou as medicações, estava dormindo, eles chegaram em um gol, Ana Paula, se puder passar a imagem do gol, na hora que foram buscá-lo, pediram ao meu pai para esperá-lo num posto, meu pai tem 74 anos, foi naquele carro que o meu irmão foi transportado, meu pai tem 74 anos, pediram para ele assinar sem ler um contrato, mesmo ele pedindo para esperar para levar até em casa, todos nós achamos muito estranho, eu pedi para ir junto no carro, porque o meu irmão estava muito agitado, eles pegaram ele dormindo, sem técnica, falaram que ia medicar ele dentro do carro, não imobilizaram, falaram que era uma equipe técnica, chegou lá, quatro rapazes sem uniforme, e levaram ele, colocaram dentro do carro, a gente foi atrás, confiando que apenas tinha sido naquele momento que teria sido o mais grave da situação, já que ele seria medicado dentro do carro, e em momento algum eles nos falaram que não conseguiram medicá-lo, tanto que o meu pai parou em um determinado momento na estrada com eles, ele estava quieto, e o pessoal da clínica falou que ele já estava medicado, então nós continuamos por 120 quilômetros, com dificuldade para acompanhar, que eles estavam em alta velocidade, e quando o carro parou na clínica, e a gente veio logo atrás, já tiraram ele sem vida, todo espancado, nós quatro descemos do carro, no momento a gente não sabia que ele estava sem vida, mas ficou muito assustado da forma que ele saiu, com a boca inchada, o nariz com sangue, muito hematoma, olho roxo, ele tinha ido no médico no dia, à tarde, e no dia anterior após a briga, que tinham apenas alguns arranhões na perna, e estava sem uma unha do dedão, com a canela toda esfolada, algumas partes assim, na carne viva mesmo, e o laudo, se você puder colocar o laudo, Rafael, o laudo do perito foi conclusivo, a causa da morte foi asfixia completa por estrangulamento, eles deram uma gravata, mata leão, o pessoal fala lá, e embaixo o perito, o médico legista, ainda constatou, conduzido de forma agressiva com histórica de espancamento, então assim, a gente ficou desesperado na hora, e em momento algum, eles nos deixaram conscientes da gravidade daquela situação, eles falaram assim, olha, isso é normal, não se assustem, tem uns que chegam piores aqui, vocês já podem ir embora, que a gente vai colocar ele para dormir, ele vai acordar amanhã só depois do almoço, então assim, o tempo inteiro falando que ele estava medicado, que aquilo ali ele tinha apagado, e se debatido, que era normal, e a gente em estado de choque, não sabia o que fazer, aí eles pegaram, eles mesmos, sem nenhuma equipe, sem médico, sem enfermeiro, levaram ele para uma salinha de triagem, deram um banho nele, sem vida, que a gente desconfia que é para já apagar, os vestígios do crime, e ligaram para alguém, e no mesmo gol levaram para o hospital, e a gente foi atrás, e falando assim, olha, vocês podem ir embora, que a gente vai só levar ele para tomar um soro, e depois ele vai dormir e até amanhã, não tem necessidade de vocês ficarem aqui, de vocês irem para o hospital, mas a gente foi, o tempo inteiro acompanhando, e no hospital, 30 minutos depois, nos deram a notícia que não conseguiram reanimá-lo. E aí, foi, a gente foi virar noite, em delegacia, isso era por volta de três horas da manhã. E a gente veio para o debate, na esperança de que isso não venha a acontecer com outras famílias. Fagner foi um dos doze inteiros. Esse é o depoimento. Pode concluir, Fagner, a gente passa o vídeo depois. Ah, sim. A esperança nossa é que o Estado, o município, ajude no sentido mesmo da fiscalização. Que lá era um local que a gente veio a saber que tinha o Vará de Funcionamento, mas que um ano não era fiscalizado. Tinham várias falhas estruturais, profissionais, vários internos que após a nossa denúncia criaram coragem, como na reportagem, como no boletim de ocorrência que eu trouxe aqui, que motivou a ação pública. Treze internos denunciaram maus tratos, espancamento, uso de arma de choque, trabalho análogo de escravo. Inclusive, na residência dos proprietários, não só na clínica. Eles levavam eles para serviço de pedreiro, eletricista, entre outros. E tinham várias providências a tomar no Alvará que eles concederam, assinado por uma técnica de enfermagem, também denunciada por alguns internos. A maioria com medo de se identificar. Eu chamei alguns para vir que alguns me passaram relato por WhatsApp, por Facebook, coisas assim, umas atrocidades que a gente não imagina que aconteceria com uma equipe voltada para tratar de dependentes químicos. Que a família entrega uma equipe confiando que aquilo vai evitar o pior. e todos com muito medo. Pelo amor de Deus, não fala meu nome não, porque eu tenho medo, eles nos ameaçavam. Ah, mas por que vocês não denunciavam quando a família ia visitar? Sempre tinha um monitor. E nas ligações? Sempre tinha alguém acompanhando. Se a gente falasse ah, aqui está ruim, eles desligavam o telefone, falavam para a família que a ligação tinha caído, dopavam a pessoa por uns três dias, batiam, ameaçavam e falavam para a família olha, ele deu uma recaída e ele queria usar droga. Então, por isso que ele falou que estava ruim. E eram ameaçados com armas de choque. Um interno me falou que eles ameaçavam do pai colocar no sol, que o remédio fazia entortar a boca. Foram umas coisas que eu nem... Eu falei assim nossa, mas como assim? Ele falou não, a gente viu um dia entortando a boca debaixo do sol de tanto medicamento e de fome a gente passava fome, pagava 1.500 por mês, eles davam pão seco para a gente. Nessa clínica, ali na reportagem vai falar, eles constantemente ficavam sem água, estavam usando água da piscina para a higiene pessoal, sem luz. É uma condição realmente deplorável. E se vai ampliar as hipóteses, vai ampliar, será que o estado, que o município tem condição de ampliar essa fiscalização? Porque, não só nas internações involuntárias, nas voluntárias também é muito defasado. A gente vê até no meu município, em Piuí, tem lá umas quatro clínicas de ex-dependentes, abrem assim, a gente nem sabe, fala assim, nossa, mas aquela pessoa comandando uma clínica, casos de morte, que aí não é investigada, a família não tem condição de levar aquilo para frente, teve outro caso de morte, um mês antes, nessa mesma clínica que o meu irmão foi, caso de espancamento, tudo em fase de inquérito ainda. Então, é uma coisa assim, que preocupa. Até que ponto? Libera tantas clínicas, concede alvará uma pessoa, vai lá, monta uma casa sem especialização nenhuma, arruma um técnico de enfermagem que foi o caso para assinar o alvará, a pessoa nem está lá, vai, os próprios ex-internos medicam e vai acontecendo, família que paga mil, dois mil, mil e quinhentos, confiando no local, confiando na fiscalização que não tem, que não existe. Flávia, pedindo para a gente poder concluir. aí é isso, o meu objetivo principal da nossa família, eu até trouxe aqui, vou passar depois para a comissão, um pequeno apanhado que a gente fez de casos de mortes em clínicas. Tem de Minas Gerais, tem algumas que foram no trajeto, tem uma aqui que até coincidente, que foi por estrangulamento, a mesma causa do meu irmão, asfixia por estrangulamento, que eu vou deixar com a comissão depois, e esse boletim de ocorrência também, que motivou a ação civil pública. E agora, e pedir a ajuda de todos no que, nesse debate, porque igual o delegado falou, a gente fica sem saber o que fazer, internar ou não internar. Se tiver sem fiscalização, que seja em um hospital, que seja realmente em uma clínica, porque eles não têm treinamento nenhum para a abstinência, esses locais. A pessoa fica lá igual um cachorro amarrado, casos de pessoas que ficam amarradas mesmo, e à mercê da morte. Então, seria isso. O debate seria qual que é a fiscalização? Vai ampliar o caso de internação ou vai proibir se não tiver fiscalização? Porque se não tiver fiscalização, vai acontecer mais mortes do mesmo jeito. aí ali é onde os internos falam. Fagner foi um dos 12 internos que decidiu fugir da clínica Mundo Novo Sem Drogas. De acordo com o paciente, a gota d'água veio após cortarem a energia elétrica da casa. Tomou a decisão de sair, porque nós estávamos sufocados lá dentro, sem nada, sem recurso nenhum. E aí como é que vocês fizeram pra fugir? Vocês ameaçaram os monitores? Não fizemos nada com isso, só quebraram o cadeado e saímos pro posto. Aí lá no posto vocês começaram a pedir ajuda? Nós chamámos a polícia, a polícia foi lá e nós fizemos, cada um fez seu B.O. Este e os outros internos também reclamam da falta de energia elétrica. Eles foram os poucos pacientes que permaneceram na clínica. Aqui cortaram a energia, já está interando três dias, não tem água, não tem energia. nós estamos aqui, está difícil demais. Banheiro tem água, não. Agora você tem que pegar na piscina ali, no balde, ensavoar e tomar seu banho. Ainda segundo o seu Geraldo, os donos da empresa sumiram. E ele não consegue receber a aposentadoria, porque um dos empresários estaria com o cartão do homem. O meu cartão, minha senha, está com o dono daqui, você entendeu? Eu não sei nem de onde ele mora pra ir, você entendeu? Não apareceu ninguém agora pra dar uma satisfação. De acordo com os pacientes, dos 48 internos que estavam aqui na clínica, apenas oito ficaram no local. Eles reclamam que não tem acesso a um telefone celular para entrar em contato com a família, porque aqui eles não querem ficar. Aí você não tem o telefone aí, pede isso pra ir no poço, aí não vai pra ligar pra minha família, só ligar lá, e o telefone está cortado. E o povo não quer ligar pra sua família? Tem que ir lá, ligar, né? Mas não vai. Já pedi mais mil vezes, mas desligar, mas não vai. De acordo com o Fagner, os problemas na clínica aumentaram nos últimos dias após a morte de Marcelo Barbosa de Oliveira, de 40 anos. Nossa equipe havia conversado com a família na época, que explicou que decidiu internar um homem, que era dependente químico, na última sexta-feira, dia 24 de maio. Poucas horas depois da internação, veio a notícia de que Marcelo havia morrido. Fagner conta que viu o momento em que o homem chegou e que os funcionários da instituição estavam apavorados. Eu vi ele chegando lá desmaiado. Aí foi pra desmaiar, e arrastaram ele pra lá. Quando eles foram, eles ficaram agoniados lá com ele lá dentro, aí ligaram pra enfermeira. A enfermeira falou assim, qual a coisa pro Socorro, que não tem mais jeito, não. Flávia acompanhou a chegada do carro da instituição na casa onde eles moravam, na cidade de Pinhuí. Ela viu o momento em que Marcelo foi deixado na clínica. A irmã da vítima acredita que ele tenha sido morto no meio do caminho e que já chegou sem vida no local. Obrigada, Flávia, por nos trazer essa temática. e receba aqui de todos nós nossa solidariedade em nome da sua família. É um caso realmente muito forte. Estou falando aqui um pouquinho com o deputado. Quando eu recebi essa demanda, eu fiquei muito abalada. Abalada mesmo porque eu vi a situação de uma família entregando o seu filho na perspectiva, na expectativa de salvar a vida e, ao longo do caminho, essa vida ser perdida de uma forma extremamente cruel. Sérgio me contava que do carro, um carro à frente, de vocês atrás, e que eles escutavam os gritos, inclusive do Marcelo, chamando pela mãe e pedindo socorro. Ou seja, uma instituição que se disponibilizou para ajudar a salvar a vida tirou a vida. e que pelos relatos ali trazidos, inclusive, na entrevista, as pessoas vivendo uma situação praticamente de cárcere privado. Privação total dos direitos, direitos humanos, uma falta de estruturação, cadê a equipe técnica que deveria estar ali para acolher essas pessoas. Não tinha enfermeira, não tinha assistente social, não tinha equipe de psicologia, não tinham médicos. aplicação de medicação sob qual orientação, qual técnica. O próprio veículo utilizado, neste caso, para o transporte da pessoa, um veículo completamente desprovido das necessidades básicas para alguém que foi medicado e que poderia precisar ao longo de um trajeto. É um trajeto de quanto tempo? 120 quilômetros. 120 quilômetros. Então, se a pessoa recebeu uma medicação, ela poderia precisar ao longo desse trajeto de alguma assistência e o veículo também não dispunha de nenhum. Outro relato que eu queria ressaltar que me chamou muita atenção na nossa primeira conversa era que era esse veículo para transportar quatro homens de porte físico grande. Cinco com o irmão. Ou seja, realmente não era um transporte adequado, não era uma situação minimamente viável para quem se propõe a cuidar na situação que estava sendo cuidada. Para falar aqui na sequência, eu quero convidar o Nilmário Miranda, que é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, e aproveitar aqui para destacar, Nilmário, a sua atuação de muitos anos, mas também de muita contribuição nessa pauta específica dos direitos humanos, uma política que a gente precisa investir muito cuidado, muita atenção, mas que nós precisamos também ter uma articulação com outros agentes políticos, outros agentes populares, pessoas da sociedade civil de uma forma como um todo, para que essas pessoas consigam perceber as diferenças entre um atendimento adequado e um atendimento disfarçado, que é como a gente tem esse caso aqui. Então, saudar, agradecer muito pela presença, é um prazer imenso eu estar aqui hoje como deputada, conduzindo essa audiência, com você, participando conosco aqui, que nós somos colegas de muito tempo, de caminhada e da política. Então, pode fazer uso da palavra. Obrigada pela presença. Bom dia a todas, todas, falei. Bom dia, deputado Gustavo, deputado Eli, e a querida deputada Ana Paula. Parabéns pela audiência. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a dona Valdete, a Flávia, o Sérgio. eu fui lá na Ipiuí, também saudarizar com eles. Estou há pouco tempo no Conselho Estadual. A eleição foi no segundo semestre do ano passado, e já estava no fim do ano, mas eu procurei saber, lá já tinha um registro de uma diligência nacional conduzida pelo Ministério Público Federal, o doutor que está aqui representando, Procuradoria Federal de Direito Cidadão, doutora Débora Duprá, com o Ministério Público e Estaduais, o Conselho Federal de Psicologia, e técnicos do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, que está desativado hoje. que está desativado, é um avanço importante no país, cumprindo uma data constitucional para tratar de prevenção e enfrentamento à tortura. Eles fizeram uma... Foi antes da internação involuntária, que foi ano passado, foi feita em 18, 17-18. Esse relatório o Ministério Público tem, pois podia, vocês provavelmente vão fazer menção a ele, e repassar a comissão aqui. Um relatório importante, que eles pegaram 27 comunidades aleatórias em 11 estados e 16 descobriram situações bem anômalas, com 16. Inclusive, de Minas, encontraram adolescentes em comunidades e até uma criança de 11 anos. Criança de 11 anos, uma delas. Você vê que não tem mesmo fiscalização eficaz. São muitas comunidades. Não se pode generalizar também, não pode atribuir a todas. Seria um absurdo fazer isso, mas eu também não tive acesso a nenhum tipo de avaliação dessa política de comunidades terapêuticas. O Estado financia, ajuda a financiar. Tem dinheiro público. Não tenho avaliação do... O que tem resultado? Eu espero que a gente não... Nós já tivemos na nossa história, inclusive em Minas, o famoso Holocausto brasileiro, quando a Abacena recebia durante décadas, chegou a receber dezenas de milhares de pessoas. Depois, nós vamos saber, a Daniela Arbex fez um relato profundo e falou Holocausto brasileiro. Chegou uma coisa... como é que nós convivemos tanto tempo com aquilo? Sem desconhecer, desconhecendo, sem avaliação, sem informação pública, para depois com o fato consumado. Então, é preciso ter também um trabalho vigoroso de apropriar do que está acontecendo e uma avaliação da eficácia terapêutica. eu sei que é difícil, o delegado Eli, o deputado Eli, ele falou com muita experiência, ele tem experiência com o assunto, é difícil, tanto que a família apelou para essa... com uma propaganda enganosa, não tinha nada a ver o que levou a família a contratar a clínica e o que aconteceu. Desde o primeiro minuto da condução desastrosa até quando foi ver em que lugar tinha, o que tinha contratado quando foi saber, já era tarde. Então, como que elas têm autorização para funcionar? Sem ter condições mínimas para ser autorizada. Nem as comunidades têm autorregulamentação, como para poder também defender as que fazem corretamente, que agem corretamente para distanciar desse tipo de comunidade. Então, chegando aqui no... Eu não sabia dessa notícia, que havia outros casos de morte durante a condução, ou mesmo fora da condução, morte decorrente ou da condução do tratamento recebido. E esses relatos também são muito impressionantes. Eu também queria... O Ministério Público agiu corretamente, no caso, há tempo, sem clamor, sem atender clamor público, mas atendeu a urgência do caso em outros internados. A justiça também agiu com presteza. A clínica está fechada, as pessoas estão presas, guardando julgamento, está uma fase avançada do processo. O meu escritório de advocacia que tem dado apoio, aí também tem trabalhado corretamente nisso. E a família fez uma coisa admirável. E a deputada Ana Paula ressaltou. Trouxe o caso para cá. Quantas vezes nós precisamos debruçar sobre a dor sobre um fato como esse para poder avaliar e discutir uma causa geral. Não afeta só aquela pessoa, só aquela família. não pode trazer de volta o filho, o irmão, mas pode ajudar o país, o nosso Estado, o nosso país a tirar as consequências disso. Não desse caso particular que a justiça está agindo corretamente, está dando a resposta adequada para a natureza do agravo, mas para provocar reflexão e trazer, inclusive, aqui a Assembleia através dessa audiência pública, que nós temos outros do Executivo, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da esfera pública não estatal, que os conselhos que agem, têm o papel de fiscalizar e fiscalizar políticas públicas. Eu não tenho nenhum pré-julgamento sobre interação involuntária. Eu não gosto da chamada guerra às drogas. Eu acho isso aí, guerra ao crime, em guerra às drogas. Não é coisa do Estado Democrático de Direito. Toda vez que você militariza, você sai perdendo. Eu fui em países que fizeram guerra às drogas, México, Colômbia, os resultados são desastrosos. São milhares de mortes e que não resolveram nada. Não avançou nada. O país que inspirou tudo isso e abandonou a guerra às drogas, alguns países continuaram. Então, no Estado Democrático de Direito, não tem que falar em guerra, nem ao crime, nem às drogas, nada disso. tem que falar de um enfrentamento dentro das leis, fazendo sempre avaliação, monitoramento, com fiscalização do controle interno, controle da justiça e controle social. Fazendo o controle, inclusive, do poder legislativo. Acho que esse que é o caminho para a gente não... Então, nesse caso, eu gostaria também de ouvir os demais que vão se expressar aí. Que fiscalização é feita? Como é que chegamos a isso? A impunidade está garantida, porque não vai ter impunidade. Isso já é importante, mas não basta. É preciso ter uma avaliação sobre se nosso Estado vai embarcar nessa de não fiscalizar ou de estimular a internação involuntária no espírito de guerra às drogas, que é o pior que pode acontecer. A gente já sabe que o Estado não vai ser bom. E também, eu queria também retribuir as falas do deputado Gustavo Mitre e a Ligreiro e a deputada Ana Paula, que essa Assembleia aqui também tem uma contribuição, tem dado a contribuição ao país. E no país tem um clima de ódio, de disputas que não levam a nada. Nós somos de uma tradição aqui, em outros lugares, que a gente respeita a diversidade de opiniões, de experiências, de partidos, de visões, de religião, de opções partidárias, ideológicas. Assim tem que ser. Também, aos deputados e a deputada também, meu preito, está na melhor tradição. Fui deputado aqui há mais de 30 anos, foi em 86, 90. Depois eu fui em quatro mandatos de federal. Mas daqui eu guardo isso, que é um diálogo que independe do partido, em todo esse respeito, das opiniões. Você pode divergir, mas debate democraticamente. Essa é uma boa tradição que deve ser preservada aqui. Obrigado, deputado. Obrigada, deputado Nilmário, pela presença, pela colaboração. E é como bem você colocou, Nilmário, a família traz para a gente a oportunidade desse debate, que é um debate que nós esperamos incidir diretamente nas questões de Minas Gerais, mas que tem uma repercussão nacional. A Flávia nos trouxe aqui, está entregando à comissão alguns relatos. São 20, Flávia, 20 casos que eu contabilizei aqui, e casos de abrangência nacional. situações ocorridas aqui em diversos estados. Então, a gente sabe que essa é uma realidade que não é só de Minas, mas que tem um impacto em todo o Brasil, e a gente tem a responsabilidade de colaborar para a melhoria desse atendimento. Eu vou passar agora a palavra ao doutor Hélder Magno da Silva, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República, aqui no estado de Minas Gerais, para as suas palavras. Na sequência, eu vou passar para o doutor Luciano Moreira de Oliveira. Só para a gente poder já ir se organizando, o nosso tempo está começando a ficar um pouquinho apertado, mas eu quero, faço questão de ouvir a todos para a gente poder concluir bem esse nosso debate. Com a sua disposição, doutor Hélder. Bom dia, deputada Ana Paula. Agradeço pelo carinho do convite para estar aqui nesse debate hoje. A sua pessoa cumprimenta os demais presentes, deputado Gustavo Mitre e aos demais. E esse é um tema que tem sido objeto de um trabalho nosso na PRDC Minas Gerais, do Ministério Público Federal, e de um trabalho, foi objeto de um trabalho conjunto, como bem dito pelo deputado, pelo nosso eterno deputado, nosso querido Nilmário Miranda, foi objeto de um levantamento feito pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, pelo Conselho Federal de Psicologia e pelo Mecanismo Nacional de Enfrentamento à Tortura. Ao tratar do tema, eu queria trazer para os senhores algumas questões. eu creio que os representantes da Secretaria de Estado da Saúde trarão esses números, mas nós temos já um, tínhamos um programa do Estado de Minas Gerais chamado Aliança pela Vida e houve uma inspeção da Secretaria de Estado da Saúde sobre essas entidades e, assim, já existe isso como documento público, documento público, então, não é novidade para o Estado enquanto Estado de Minas Gerais, enquanto instituição, a existência de muitos desses malfeitos que a Flávia trouxe aqui. Então, o Estado, essa é uma questão grave, o Estado conhece o Estado da arte e é triste porque o Estado financia parte dessas instituições. Estou dizendo isso, eu tenho um procedimento, um inquérito civil, a partir do recebimento de cópia desse relatório em que estão sendo apuradas as medidas. Digo para os senhores o seguinte, sem fugir das minhas responsabilidades, mas eu acho que a maioria dos senhores sabem que eu tenho também atuado nos casos de Mariana, Rio Doce e Brumadinho. Isso, efetivamente, atravancou um pouco a nossa atuação nas outras temáticas, embora a gente tente tratar dos vários temas, é aquela história de dividir, sem estar me desculpando, mas quero trazer para os senhores essa questão. hoje, no Ministério Público Federal de Minas Gerais, nós temos, sob a minha presidência, cinco inquéritos civis, um, que é esse, sobre a aliança pela vida, e outros quatro, relativos a inspeções em comunidades terapêuticas, ocorridas aqui na região próxima à capital. Participei dessa inspeção que foi referida pelo deputado Nilmário, numa comunidade terapêutica localizada na cidade de Itamonte. E, lá, nós encontramos, sim, também, essa situação do menor de 11 anos, vindo de Aracruz, no Espírito Santo. Também o colega que atua lá em Pouso Alegre tem enquete civil sobre a situação. e, ali, eu já tinha percebido algumas situações graves de internação de menores. No caso, lá os menores estavam efetivamente separados dos maiores, mas eram internações providas, internações providas pelos municípios. O município de Aracruz encaminhava pessoas para essa comunidade terapêutica. E, aí, eu acho que uma discussão que vem clara, que eu acho que a gente precisa ter em mente, uma diferença muito clara entre as chamadas comunidades terapêuticas e as clínicas de tratamento. Isso precisa ficar bem evidenciado. Como unidade de acolhimento, eu acho que as igrejas, as instituições, quem quer que seja, eu acho que é livre para fazer acolhimento ou deve ser livre para fazer acolhimento de pessoas de um modo geral. Se não tiver essa ótica de tratamento ou de enclausuramento. Porque, na medida em que você leva a pessoa para o local involuntariamente, ou mesmo que ela vá voluntariamente, ela é mantida depois reclusa contra a sua vontade, aí nós já estamos num campo que, ao meu ver, não tem amparo na Constituição brasileira e na legislação brasileira. Atuando num outro caso mais recente, no município de Lagoa Santa, aí já pude perceber uma situação mais grave. E, vejam bem, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele veda internação, tratamento de adolescentes ou de crianças junto com adultos. E, efetivamente, nós tínhamos essa situação nessa unidade. Houve... Nós temos narrativas também de violência desde... Porque, na verdade, o que se chama de resgate, na verdade, é sequestro. É sequestro. e cárcere privado. Na verdade, nós temos cometimento de crimes. Quando as pessoas são submetidas, no caso dessa última entidade que eu pude visitar, o mesmo médico, que era o médico da comunidade, da instituição, era o mesmo que assinava as determinações para internação. Então, vejam bem, aqui a gente tem um problema sério de ética médica, porque, assim, eu determino a internação e eu mantenho internado. Então, sem me alongar, eu só queria fazer algumas observações. O relatório da inspeção realizada pelo Ministério Público Federal, pela PFDC, em conjunto com o CRP e com o mecanismo de enfrentamento à tortura, ele está disponível nos sites respectivos da PFDC. Então, é só pesquisar pelos termos. Inspeção, comunidade terapêutica, PFDC, ou CFP, se acha na internet esse relatório. Ele está, é um documento de mais de 200 páginas lá, todos que tiverem interesse podem acessar. E ali, tem também algumas observações importantes quanto à compreensão que esses órgãos têm sobre o tema. E isso é um ponto que a gente precisa tratar aqui. Embora a lei de junho do ano passado tenha tratado como possível a internação involuntária, eu queria só fazer uma breve observação sobre esse ponto, que, ao meu ver, ao ver da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, essa nova lei, esse novo regramento, padece do vício da inconstitucionalidade. Porque nós temos, vejam bem, e aí, assim, há esse debate, infelizmente, há o debate político, o parlamento, muitas das vezes, trava um debate até a partir de elementos que vêm a debate, de dores. Talvez, a Flávia, antes da internação do irmão, talvez você tivesse também essa ideia de que precisaria de ter, e a gente continua tendo, que aquela seria a melhor solução, mas, na verdade, e aí o deputado Nilmar lembrou bem do Holocausto de Barbacena, dos relatos da Daniela Arbex, e a gente começa a perceber que essa criação dessas possibilidades de internação involuntária ou compulsória, seja o nome que se queira dar, na verdade, precisa passar por um crivo melhor. E o que é que a gente tem? O Brasil aderiu a uma convenção internacional chamada Convenção Internacional de Proteção das Pessoas com Deficiência. Essa convenção internacional trata tanto das deficiências físicas quanto das deficiências mentais. As doenças mentais são tratadas e tratadas com tratamento adequado, com a devida distinção, e ela traz, essa convenção, e depois o Estatuto Brasileiro das Pessoas com Deficiência, traz também algumas regras, e as regras são, ninguém pode ser submetido a um tratamento compulsório, involuntário, em razão da deficiência. Ora, se a pessoa com transtorno de drogas e álcool é uma pessoa, é uma doença, isso envolve, é uma doença mental, isso envolve essa discussão, você não pode fazer exatamente a privação de liberdade em decorrência dessa doença, seria a mesma coisa de você querer, que envolve a questão, é muito fácil quando a gente pensa na situação das pessoas com transtornos mentais, outros não decorrentes de álcool e drogas, e a gente, se a gente traz para o mesmo cenário, e a gente perceber como a gente tem essa diretriz da Convenção Internacional, essa Convenção Internacional, ela foi inserida no ordenamento brasileiro com a natureza de emenda à Constituição, então as leis posteriores, elas precisam passar por esse crivo, e, infelizmente, a prática, a gente na prática não tem ocorrido esse escrito da forma adequada. Eu tenho muito mais a contribuir, eu tenho muitos outros assuntos que eu queria colocar em debate, trazer ao debate, mas eu acho que a gente está numa mesa que é mais ampla e a gente precisa permitir essas discussões. Os inquéritos civis em instrução no Ministério Público Federal são públicos, estão à disposição de todos. No último caso, que é esse caso da Goa Santa, chocou-me, e só esse ponto que eu queria trazer para os senhores, o fato de muitas pessoas estarem naquela instituição por determinação judicial ou por determinação, eu estava falando isso para o doutor Marcelo, de órgãos do Ministério Público. Felizmente, ou infelizmente, e a questão é o CNMP agora, acabou de fazer uma recomendação para nós, para que os meios do Ministério Público se abstenham de tomar medidas que são típicas do judiciário. E aí espero que isso, e entendo que isso abrange essas determinações ou essas requisições de internação por promotores de justiça. No caso de Itamonte, nós tínhamos vários casos assim vindos do promotor de três pontas, porque, na verdade, me parece que é inadequada essa prática. Mas também, mesmo a internação ou a possível internação judicial, também todas elas, ao meu ver, com devida vênia aos juízes, são feitas sem observância do devido processo legal. Porque o devido processo legal, ele tem que envolver o contraditório e a ampla defesa também para a pessoa com deficiência, para a pessoa com transtorno. Então, se a família está preocupada e busca uma medida de proteção, e é só o advogado da família ou é só o defensor público, eu não vejo, infelizmente, aqui a defissoria pública, mas acho que a defissoria pública tem que vir para esse debate, que entra com a ação, tem que haver uma outra pessoa, um outro advogado, para fazer o contraditório e fazer a defesa da não internação para que, naquele processo, haja discussão adequada sobre o tema. E os processos todos que têm sobre isso, não existe essa defesa adequada da pessoa com transtorno. De forma que os processos todos correm como se a pessoa com transtorno de álcool e droga fosse um não sujeito, fosse apenas um objeto. Esse tipo de atuação também é uma questão que eu acho que precisa de uma discussão mais ampla. Nos meus inquéritos civis, eu oficiei a corredoria do Tribunal de Justiça e a corredoria do Ministério Público perguntando se eles têm, inclusive, disciplina sobre a fiscalização dessas comunidades, porque, por se tratar de locais, infelizmente, me responderam que não tem. No caso da corredoria do Ministério Público do Estado, me informou como que ele agia, mas não apontou ter um relatório. E a lei antimonicomial, inclusive, ela estabelece que, naqueles casos que ela permite a internação monicomial, tem que haver visitas mensais do Ministério Público. Então, são pontos que eu acho que são importantes para esse debate, já que a preocupação me parece central dessa comissão é exatamente pensar como melhor fiscalizar. E aqui eu já trouxe, eu acho que eu já trago algumas sugestões. Obrigado. Doutor Helder, muito obrigada. E nos coloco aqui à disposição, caso a gente possa aprofundar em alguma dessas temáticas, através de uma outra audiência, de uma reunião de convidados, talvez, para a gente poder amadurecer, e ter condições também de aprofundar nesse debate, sinalizando, indicando para o Estado melhores formas de fiscalizar. Muito obrigada pela contribuição. vou convidar agora o doutor Luciano Moreira de Oliveira, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CalSaúde, representando o doutor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Na sequência, só para poder se organizar, eu vou convidar a doutora Cristiane Santos, que é do Conselho Regional de Psicologia. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer o convite feito pela deputada Ana Paula ao Ministério Público Estadual para estar aqui presente. não posso deixar de me solidarizar à família do Marcelo, à Flávia, pelo evento que aconteceu. Eu acho que a minha contribuição aqui, ela pode ser na linha do que, esclarecendo o que o Ministério Público Estadual tem entendido sobre a política para pessoas com transtornos mentais e também para pessoas com dependência e casos de uso e abuso de álcool e outras drogas. Eu não vejo a política relacionada ao enfrentamento do álcool e outras drogas dissociada da política de saúde mental. Eu acho que elas têm interface e até já antes da lei promulgada agora em 2019, penso que era esse o caminho a se buscar. Então, como que nós compreendemos primeiro os transtornos mentais e a dependência química relacionada a álcool e outras drogas, nós compreendemos como uma condição crônica, que é uma condição que a pessoa vai ter ao longo de sua vida ou durante um período grande da sua vida e que ela não vai, muitas vezes, não será possível curar, que ela vai conseguir, vai ser o controle, uma estabilização e que, portanto, ela precisa de um acompanhamento, de um atendimento do serviço de saúde ao longo de um grande período de tempo. E, sendo assim, nós temos, a partir da portaria 3088 do Ministério da Saúde, a organização de uma rede de atenção psicossocial que prevê um atendimento continuado, que vai dar atenção primária para as pessoas que têm transtornos leves, transtornos moderados, atenção secundária por meio dos CAPs, atenção especializada, e a internação, ela consta da política pública proposta pelo Ministério como um ponto em que a pessoa, naquele momento, precisa de uma resposta para uma situação de crise, uma resposta pontual, quando os recursos extra-hospitalares foram esgotados e como forma dela retornar para o seu convívio social. Então, a internação, ela não é enxergada por nós como solução de problema. O que é devido à pessoa com transtorno mental, à pessoa com necessidade decorrente do álcool e outras drogas, é uma atenção continuada. E, eventualmente, em algum momento da sua vida, numa situação de crise, pode ser que ela precise da internação em alguma das suas modalidades que estão previstas na Lei 10.216 e na lei, agora, a lei, exatamente, a Lei 13.840 de 2019. Então, esse é o ponto. O Ministério Público, a nossa orientação é de seguir estritamente as políticas públicas, a defesa dos direitos humanos e o que está na legislação. Então, no que se refere às internações, e aí, a gente tem a possibilidade de serviços públicos e privados, que a nossa Constituição, ela admite, o que eu vejo é que as entidades, sejam comunidades terapêuticas, sejam de outras naturezas, elas têm que respeitar as regras do jogo. E quais são as regras do jogo? São as condições que estão presentes na Lei 10.216. E, aliás, eu tenho que fazer aqui uma homenagem à Assembleia Legislativa, porque Minas tratou do tema da desospitalização antes do nível federal. Nós temos uma legislação aqui em Minas de 1995. Então, quem vai lidar com a atenção à saúde, e aqui nós estamos falando de saúde mental, tem que obedecer à Lei 10.216, tem que obedecer, agora, à Lei 13.840. E, se se tratar de comunidade terapêutica, e aí, eu penso que o meu juízo, a minha opinião, ela não é relevante. O que é relevante é o que a política pública prevê. e a política pública prevê que, se a comunidade terapêutica, prevê a comunidade terapêutica como política pública, inclusive dentro do SUS, mas ela tem que obedecer à RDC 29, da Anvisa, não pode fazer internação involuntária, e tem que tratar as pessoas com observância dos seus direitos humanos. Se alguém pretende estabelecer uma unidade de caráter hospitalar, similar a uma unidade de referência que nós temos na política pública do SUS, aí ela vai mudar para outro tipo de regulamentação, que vai ser a RDC 50, a Portaria 148 do Ministério da Saúde, e aí nós vamos ter outras exigências. Então, a postura do Ministério Público Estadual, na orientação dos seus membros, é de, tendo notícia de entidades que estão funcionando, seja a título de clínica, a título de comunidade terapêutica, é que seja feita uma parceria com a vigilância sanitária local e que se fiscalize, se verifique se aquilo que são as exigências do Ministério da Saúde, os recursos humanos adequados, as instalações adequadas, as práticas adequadas, registros das medidas que são feitas com os acolhidos, no caso das comunidades terapêuticas, ou a existência de projeto terapêutico, no caso de outras instituições de saúde, que estejam disponíveis, que tenham prontuário dessas pessoas. Então, o que nós compreendemos é nesse sentido. Eu, particularmente e respeitosamente, discordo do doutor Helder no que se refere às internações involuntárias, porque estão disponíveis, estão previstas em lei, são previstas em portarias do Ministério da Saúde, já antigas, e é um recurso terapêutico, como eu disse, para ser usado excepcionalmente, e aí a responsabilidade do profissional de saúde é muito grande, porque, numa situação, como foi dito pelo deputado Grillo, em que a pessoa não tem consciência, oferece perigo para si ou para terceiro, o serviço de saúde tem que agir. Existe um princípio bioético fundamental, que é o princípio da beneficência, e o profissional de saúde, ele tem que tomar uma atitude. Não que essa pessoa vai ter uma internação de longa duração, aliás, a lei publicada no ano passado prevê 90 dias, no máximo, mas que ela esteja com os recursos terapêuticos adequados, até ter condições de alta, e aí ela retornar para um atendimento ambulatorial, que é o necessário. E, finalizando, para dar oportunidade a todos se manifestarem, eu penso que a profusão de comunidades terapêuticas, sejam elas regulares, mas, sobretudo, as irregulares, que nos preocupam mais aqui, ela se dá num vácuo de políticas públicas estatais. E isso tem que ficar muito claro no quadro de um subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, da ausência de políticas públicas voltadas para a rede, para a RAPS, para a Rede de Atenção Psicossocial, e trago até uma notícia muito grave aqui para nós. Aqui em Minas Gerais, esse recurso de um atendimento mais intensivo, institucionalizado, para crianças e adolescentes, só estava disponível no CEPAI, que é uma unidade da Rede FEMIG, com 12 leitos para atender os 853 municípios de Minas Gerais, seis masculinos e seis femininos. E nós temos a notícia de que será municipalizado para atender apenas Belo Horizonte. Então, nós vamos ter num quadro em que a ausência da RAPS, a ausência do CAPS, que é para enfatizar o atendimento ambulatorial, porque a gente tem a efetividade do atendimento ambulatorial, num quadro de ausência de outras políticas públicas, a desmobilização de um equipamento que é o único que a gente tem, quando, na realidade, a gente deveria pensar em respostas institucionais. E aí, desconheço a situação de membros do Ministério Público que façam requisições diretas, e posso relatar aqui a minha vivência, a minha vivência de um tratamento respeitoso e muito próximo da rede de atenção psicossocial, e de, na verdade, colocar o que eu disse aqui, se há indicação para internação, o profissional de saúde, ele tem que fazer a busca ativa de uma pessoa em crise, caracterizar o quadro dele e dizer qual o recurso que ele precisa. Ah, ele precisa de um atendimento no CAPS, ele vai conseguir ser estabilizado, ele vai conseguir ser estabilizado no PA e depois retorna para o atendimento ambulatorial, mas, se for preciso uma internação, ele tem que se posicionar entre outros inúmeros motivos em razão do princípio da beneficência. Então, a minha relação e o que orienta os colegas é exatamente dialogar com a equipe de saúde, para a equipe de saúde assumir o seu papel e fazer isso. mas, nesse momento em que nós vamos ter, e aí eu falo com muita preocupação para o público da criança e do adolescente, que é prioridade absoluta, que não pode estar em comunidade terapêutica mesmo, a desmobilização de equipamentos, e aí o promotor de justiça sendo provocado, ele vai atuar na tutela do direito à saúde dessas crianças e os municípios, lamentavelmente, provocados e sem o conhecimento, sem o recurso do sistema único de saúde para acessar, eles vão, possivelmente, cair nos braços de comunidades terapêuticas que funcionam de forma indevida. Então, assim, encerro com essas provocações, colocando que, assim, que a nossa orientação aos colegas, podemos disponibilizar a nota técnica do centro de apoio, a gente reconhece a comunidade terapêutica como um recurso que está presente na RAPS, porque está previsto em lei, está previsto em portaria do Ministério da Saúde, mas que tem que ser usado de forma pontual, a internação involuntária tem que ser comunicada ao Ministério Público, o promotor de justiça tem que atuar, fiscalizando, e o grande problema é que, muitas vezes, essas entidades que são irregulares, elas funcionam clandestinamente, não comunicam aos conselhos municipais, não estão registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, e aí, realmente, fica na dependência da notícia chegar à promotoria de justiça. Eu fico à disposição para participar e do debate. Doutor Luciano, obrigada pelas palavras, pelos esclarecimentos, e também por nos informar dessa situação do CAPS, desse manejamento dessa... CEPA. CEPA, desculpa. E dizer também que aqui na Assembleia nós estamos trabalhando, reativando e reorganizando a Frente Parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, então, esse assunto nos interessa bastante, eu sou uma das coordenadoras dessa frente, juntamente com outros deputados, e já estou tomando nota aqui para que a gente possa, num próximo momento, se atentar a esse detalhe e aprofundar nesse debate. Obrigada aí pela contribuição. Vou convidar agora a Cristiane Santos de Souza Nogueira, coordenadora da Comissão de Saúde Mental, Álcool e Drogas do Conselho Regional de Psicologia, e, na sequência, vamos convidar o doutor Aloysio Andrade para o seu pronunciamento. Gente, nosso tempo está começando a ficar um pouco apertado, vou pedir para a gente ter bastante observância aqui ao horário de pronunciar o tempo, para a gente poder prestigiar a todos, e também nós iniciaremos num segundo momento aqui a sessão de debates, a equipe da Assembleia está coletando aí a participação daqueles que querem debater, já chegaram aqui algumas manifestações, quem ainda quiser está em tempo de manifestar. Com você, Cristiane. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a todos os presentes, então, na pessoa da deputada Ana Paula. Gostaria de reiterar e de dizer quão gratificantes foram os posicionamentos do Nilmário e do representante do Ministério Público, o doutor Luciano. Então, não vou repetir, mas a minha fala, então, ela vai em consonância com o que vocês colocaram. Gostaria de avisar que a assessoria do Conselho de Psicologia já enviou para o e-mail da senhora os documentos citados, que é o relatório das inspeções nas CTs, e também um documento que nós produzimos no Colegiado de Saúde Mental na Regional de Divinópolis, para tentar nos auxiliar a rede pública de qual é o lugar, então, das comunidades terapêuticas, visto que, inclusive, o que provocou essa audiência aconteceu lá na minha região de saúde, a qual pertenço e trabalho. Eu gostaria de atentar que a gente precisa muito pensar que o que nos deveria nortear é a política pública. A gente tem normativas e diretrizes muito bem construídas. E aí, o que a gente está discutindo? Se é a internação, a gente precisa pensar que a internação é prerrogativa da saúde. Internação é uma condução num processo de tratamento. Então, se eu tiver uma pneumonia, um médico vai avaliar se eu posso ser tratado em casa ou se eu preciso de um atendimento hospitalar. No campo da saúde mental, nós nunca pensamos assim. Então, não é óbvio. Quando a gente falava de internação psiquiátrica, dado o holocausto que nós construímos no nosso país, as internações, elas aconteciam pelos mais variados motivos, mas não tinha esse rigor de uma internação quando a gente está falando de uma doença do corpo. Porque aqui nós estamos falando da doença da cabeça. Então, quando é a doença do corpo, segue um caminho. Quando é a doença da cabeça, segue outro caminho. Então, nós precisamos fazer o esforço de amarrar de novo e entender que o ser humano é um só. Então, o que faz o sujeito sofrer do campo do emocional ou das doenças mentais também está na ordem do adoecimento. Logo, está na classificação internacional de doenças. Então, tudo que é relacionado ao abuso de substâncias e a dependência química é uma dos diagnósticos e está na classificação internacional de doenças. Portanto, não é devido a gente fazer uma discussão tendenciosa pensando uma droga. pensando, para o crack, então, eu vou internar involuntariamente, porque o crack, as pessoas, elas não conseguem dizer de si. Então, não dá para a gente pensar regras universais. São a todo mundo da Cracolândia de São Paulo, ninguém lá responde por si. Discordo. Discordo. Do mesmo jeito que eu não posso falar que todos os esquizofrênicos são de uma determinada forma, do mesmo jeito que eu não posso falar que todas as paradas cardíacas são da mesma forma. Eu acho que é muito importante a gente trazer um rigor científico, um rigor técnico para a discussão. Até porque o processo de reforma psiquiátrica e todas essas discussões que vão estar hoje no campo de álcool e drogas, há uma tendência de um ataque falando que isso é meramente ideológico. Então, eu estou dizendo que não é. Sublimo, então, a Lei nº 10.216, onde está previsto as internações. A internação é uma prerrogativa médica. Nenhum outro profissional de saúde pode determinar uma internação. Essa determinação precisa ser acompanhada. a coisa da medicação. Dispensação de medicação também é coisa séria, que é prerrogativa de profissional de saúde. E aí eu questiono. Quando a gente, então, está discutindo internação involuntária, nós estamos discutindo tratamento, nós estamos discutindo proteção social, porque, se a gente fala da cracolândia, aquilo ali não é um problema só de uso de substâncias, é um problema muito mais complexo. Então, é proteção social, é teto, é abrigamento, o que as pessoas precisam de condições para viver. Ou nós estamos discutindo um modelo de punição, que aí cabe torturar, cabe espancar, cabe fazer todas essas coisas desastrosas que estão sendo relatadas aqui. Gostaria de registrar o meu imenso lamento de uma usuária do CAPSAD de Itaúna, que morreu sob responsabilidade de uma clínica de Piuí na data de 27 de novembro de 2018. Eu não vou dizer o nome, porque eu não tenho autorização da família para expor, mas eu tenho todos os dados. E essa clínica, essa comunidade terapêutica, ela tem uma unidade masculina e uma unidade feminina. Infelizmente, se não teve uma reportagem, se não foi as mídias, e a usuária, pela decomposição do corpo, que ela foi achada afogada num brejo, nas adjacências da clínica, o velório dela durou somente duas horas. não é? Gostaria de dizer que a minha sugestão, então, como encaminhamento, pensando, remoção, gente, se é da ordem da urgência, como o senhor já pontuou, a urgência de saúde, emergência, ela vai seguir o mesmo fluxo, é SAMU, e é atenção hospitalar de urgência, porta de entrada. Se não é urgência, então, a gente tem tempo para pensar na condução. Nada justifica isso que está sendo relatado aqui. Então, como encaminhamento, e aí, de uma forma semelhante ao que nós estamos discutindo no colegiado de saúde mental de Divinópolis, é que a fiscalização, ela possa acontecer nos moldes, como foi, como aconteceu a inspeção nacional, que ela possa ser realizada por uma comissão intersetorial, essa é a minha sugestão, uma fiscalização que aconteça com regularidade, então, qual vai ser a constância? Vai ser mensal, bimensal, trimestral? Não pode ser agora, porque a gente lembrou disso e depois... Acho que o que a gente tem de aparato para essa fiscalização que vem do campo da vigilância sanitária é insuficiente para a gente avaliar violação de direitos, tortura, é insuficiente. Então, que essa comissão pudesse, ela possa ser pensada minimamente com representantes do campo dos direitos humanos, do campo do Ministério Público, do campo da saúde mental, do campo da assistência social, da vigilância sanitária e do controle social. Nós temos conselhos de saúde, nós temos conselhos de políticas de álcool e drogas e isso precisa compor o campo da discussão e também da fiscalização. Então, essa é a minha tentativa de contribuição, é uma audiência pública, mas que ela possa se desdobrar em encontros técnicos para a gente formatar verdadeiramente a condução desses processos de fiscalização que garantam o cuidado e os direitos das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado pelas considerações. A deputada Ana Paula saiu apenas para dar uma entrevista na TV Assembleia, já está retornando, eu passo a palavra à doutora Luísa. Boa tarde a todos. Nós temos três pontos essenciais que são, primeiro, o fato de que os quadros mentais, psíquicos e emocionais são feitos os diagnósticos em função da observação clínica, você não tem exame para confirmar se é uma esquizofrenia, assim como a gente pode confirmar que é uma pneumonia, então não é tão simples assim, não é uma coisa mensurável através de aparelhos e instrumentos, então aí é a primeira característica. Segunda coisa é que a internação, seja ela clínica, cardiológica ou psiquiátrica, é uma situação, como diz o doutor Luciano, de excepcionalidade, é uma situação que ocorre em quadros muito agudos, então elas, em geral, são internações de curto prazo e, no caso mental, de 15 a 30 dias, no máximo, quando você, então, na dependência química, faz um processo de desintoxicação, então para de estar atuando aquela substância externa, psicoativa e distorcedora da consciência e você medica, hoje a psiquiatria tem uma quantidade de alternativas medicamentosas grande, então nós temos hoje essa possibilidade de tratar a pessoa de uma maneira bastante eficaz, e daí, então, estudo esse deputado Gustavo. A segunda etapa, a primeira, é essa questão da desintoxicação, do afastamento do uso da substância e, no meu entendimento, essa internação tem que ser feita ou num hospital psiquiátrico com condições básicas de qualidade, respeito aos direitos humanos, respeito ao conhecimento técnico que a gente tem ou, então, num processo de alas psiquiátricas em hospitais gerais, que já está previsto pela lei federal, o Ministério da Saúde tem esse processo, o número de vagas não é grande, mas existe, deve ser aumentado, então você tem uma ala para tratamento dessa parte psíquica e emocional num hospital geral, inclusive com a possibilidade de atendimentos clínicos mais eficazes. O terceiro ponto que eu quero trazer é o fato de a gente não colocar no mesmo balaio legumes diferentes. Quem regulamenta da maneira mais detalhada, de uma maneira mais consistente tecnicamente, funcionamento comum da terapêutica, é a resolução número 01 de agosto de 2015, que foi discutida, debatida e votada durante um ano e meio, 18 meses, entre o CONAT, o Conselho Nacional de Política de Drogas, e a SENAT, Secretaria Nacional de Política de Drogas. Essa publicação, então, feita em agosto de 2015, que hoje está legitimada pela aprovação tanto do Ministério Público Federal quanto do Tribunal Federal da Quarta Região de São Paulo. Então, essa resolução está em vigor. Então, o que acontece? Clínica de Internação Involuntária, no meu entendimento, deputado, tinha que ser hospital. Certo? Nós temos um deste de vagas hoje muito grande porque, no meu entendimento, ao invés de a gente ter feito um investimento na melhora da qualidade do atendimento aos portadores de sofrimento mental e emocional, nós investimos na sua extinção. Investimos na extinção. Quer dizer, proibiu-se a criação de novas vagas e a proposta do CAPS de atendimento ambulatorial é totalmente diferente do que é uma necessidade de internação e ficamos, então, desde 2001, com essa defasagem de vagas. E aí, doutor Luciano, é impressionante quando a gente vai ver que os portadores de estúdios mentais e emocionais que eram maltratados nos hospitais psiquiátricos hoje estão sendo maltratados nos presídios porque a população de doentes mentais graves que não têm vaga em hospital psiquiátrico cometem delitos, são condenados e estão no sistema prisional. hoje o DPEI, o Departamento Nacional que faz esse acompanhamento do sistema prisional, ele tem uma estatística que mostra que perto de um quarto de toda a população prisional dos 700 mil presos que nós temos no Brasil são pessoas com quase psiquiátricos graves, mas graves mesmo, doutor Luciano, gente sem noção, porque você tem o doido de conveniência ou você tem o doido varrido, você tem o doido do ganho secundário do que simula um quadro mental e você tem a pessoa completamente sem noção mesmo. Então, do ponto de vista prático, eu entendo, deputada Ana Paula, que nós estamos precisando, depois de tantos anos de debate, eu acompanho isso há 36 anos, de tantas idas e vindo, nós precisamos ser mais eficazes, mais objetivos, certo? E vou dar como exemplo uma discussão que nós tivemos aqui na comissão, que é a questão da modificação da lei que estabelece que só um encaminhamento feito via SUS, via posto de saúde, pode ser levado em consideração para o dependente químico, nós temos que aperfeiçoar esse mecanismo legal e nós precisamos, lembrando, deputado Nilmar, que eu falo, o dinheiro não garante a felicidade, mas a falta de dinheiro garante a infelicidade, quer dizer, não basta ter dinheiro, mas nós temos que ter um investimento mais objetivo, mais consistente para poder tirar esse atraso histórico, nós temos um atraso, quer dizer, você acompanhou, foi colega de Câmara do deputado professor Elias Moura, quantos anos o professor Moura batalhou por isso, há quantos anos ele trouxe essa preocupação inicial, e a gente fica nessa coisa, vai um pouco para frente, vai um pouco para trás, muda uma tendência, aí começa do zero, então nós não precisamos de ser mais sérios enquanto pessoas públicas que estão desempenhando papéis públicos, nós precisamos de ser mais objetivos, mais diretos e mais eficazes, por quê? Porque nós estamos convivendo com uma situação completamente inadmissível, e eu acho que o exemplo da família da Flávia, do Marcelo, é um exemplo clássico de como as coisas podem ficar pior, a gente imagina que a gente já está no pior dos mundos, quando vai ver, tem jeito de piorar, e essa situação de uma clínica desse tipo, isso não é uma clínica, é um lugar de desrespeito completo à dignidade da pessoa humana, e aí vou lembrar, gente, que não existe país, não existe Estado sem os municípios, então nós temos que estimular essa criação dos conselhos municipais de política de drogas, estimular a subsecretaria de política de drogas, hoje representada pela Patrícia Magalhães, a fortalecermos esse sistema municipal, porque qual o lugar mais próximo para você identificar uma clínica inadequada? É o município, é o município, não é Belo Horizonte, Minas, não é Manaus, não é Amazonas, quer dizer, temos que fortalecer essa rede, as vigilâncias sanitárias precisam de ser incrementadas, o volume de funcionários, o volume de ferramentas é mínimo, eu estou tendo dificuldade, inclusive, porque o Conselho de Política de Droga Estadual tem um assento da vigilância sanitária, da vigilância de saúde, o nome que se dá, eu não consigo que a Secretaria de Estado de Saúde indique os seus conselheiros titulares suplentes para representar o déficit de pessoal, então as vigilâncias sanitárias são fundamentalmente importantes, e o sistema, tanto as superintendências de educação quanto a superintendência de saúde precisam de estar estimuladas a participar disso, não dá para ter um Conselho Municipal de Drogas em cada um dos 853 municípios, não dá não, mas que o Conselho da Criança e do Adolescente que está presente em todos os municípios tenha sua Câmara Técnica de Política de Drogas e que o Conselho de Segurança Pública tenha, a maior parte dos municípios tem o Conselho de Segurança Pública, tem a sua comissão, a sua Câmara Técnica relativa à questão do tráfico. Então, eu estou achando que nós estamos precisando de um eletrochoque, que é a forma mais moderna de se fazer a balançada para ver se a gente acorda, que é justamente balançar essa estrutura que está completamente defasada com a realidade. Nós estamos correndo atrás dos problemas ao invés de nos adiantarmos a eles. Então, deixo aqui a Assembleia, deputado Gustavo Mitre, deputada Ana Paula, todos os presentes, o meu estímulo, o meu entusiasmo, o meu ânimo e a minha indignação diante do quanto que nós temos perdido o time para poder atuar, do quanto que a gente tem demorado, teorizado, filosofado, quando, na prática, tem gente não só morrendo, mas adoecendo a cada dia e cada um dependente químico problemático compromete a qualidade de vida de pelo menos seis a oito pessoas do seu entorno e nós estamos aí fingindo que as coisas não estão acontecendo. Então, quero deixar aqui esse estímulo, deixar aqui essa motivação da Dra. Ana Paula para que a gente realmente tomem providência, que a gente não fique na questão só da teoria, só da conversa e aí marca-se uma reunião, faça a reunião, aí marca a próxima, a próxima, e de eficácia a gente está deixando muito a desejar. E, por último, lembrando que a dependência química hoje, seja por substância lícita ou ilícita, por coisa que é vendida em farmácia ou que é adquirida de forma ilegal, é o maior desafio da saúde pública, é o maior desafio da saúde mental e é o maior desafio que tem de segurança pública e de adicência social, ou seja, nós estamos diante do abacaxi. Se conseguimos ir descascando esse abacaxi de uma maneira mais sábia, de uma forma mais criativa, de uma forma mais eficaz, nós vamos lutar, contribuir não só para a questão do dependente químico e dos seus famílios e familiares, mas do todo da nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigada, Aloysio. Eu vou passar agora para o Belisário Gomes Pena, da FEBRAT, na sequência para a Dilma Abreu, para a gente poder dar sequência aqui. Vou pedir para a gente respeitar o tempo de cinco minutos, por favor. Está ótimo. Bom dia, Belisário. Comprimento a deputada Ana Paula, em nome dela e os demais participantes. Eu represento aqui a FEBRAT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Nós atuamos em todos os estados do Brasil, representando essas instituições. atuam 36 anos dentro da área de dependência química. Já vivenciei diversas realidades de famílias, a exemplo da convidada hoje aqui, que infelizmente perdeu o irmão, mas famílias em desespero, porque a gente vai sentir o que é realmente a dependência química, não ali dentro dos livros, não nas rodas de conversa, mas quando a gente tem uma pessoa dentro de casa que compulsivamente está ali destruindo toda a família e tudo que passar na frente dele. Então, eu compreendo o desespero que vocês vivenciaram. E aqui, em nome da FEBRAT, me solidarizo com vocês e quero falar que comunidade terapêutica não faz internação, comunidade terapêutica faz acolhimento, comunidade terapêutica não acolhe pessoas involuntariamente, comunidade terapêutica estende a mão para a pessoa que manifesta o desejo de mudar de vida e que, depois de uma avaliação criteriosa, enquadra dentro do perfil desse acolhimento de comunidade terapêutica. Agora, devido ao abandono completo do Estado e o investimento apenas em uma modalidade que eu vejo, todas as modalidades de tratamento devem ser levadas em conta. Menos essa modalidade que, seu irmão, que vocês caíram nessa, vamos colocar assim, numa armadilha. eu vejo que a gente tem que ter um leque de opções para poder ofertar o tratamento de acordo com a necessidade do paciente, daquilo que o paciente está vivenciando naquele instante. Mas, infelizmente, o nosso Estado, ele direcionou apenas para redução de danos e isso fez proliferar esse tipo de serviço clandestino usando o nome de comunidade terapêutica sem ser comunidade terapêutica. A gente escuta aqui algumas falas até dubiamente, a hora fala clínica, a hora fala comunidade, tentando colocar no meio como se fosse comunidade terapêutica. Não é, nunca foi, não vai ser. A comunidade terapêutica filiada à FEBRACT, existe todo um critério para que se possa filiar, para que se possa denominar uma comunidade terapêutica e me sinto contemplado na fala do doutor Aloysio, que existe uma resolução do CONAD que regulamenta, hoje tem uma legislação específica e que temos que investir nos municípios para que seja fiscalizado. Esse tipo de trabalho ele tem que ser realmente tirado e responsabilizado das pessoas, porque isso aí não é uma ajuda para a sociedade, isso é um desserviço, são pessoas que estão atrás de dinheiro e que aproveitam da fragilidade do momento para poder conseguir o objetivo deles que é aferir lucro. Então, isso aí tem que ser combatido. Graças a Deus tem acontecido muitas coisas importantes na política nacional de drogas. E eu acredito em avanços, partindo aqui da casa, uma comissão que seriamente está tratando do assunto, de pessoas interessadas realmente em contribuir para que a gente pudesse dar uma resposta efetiva para isso que a gente está vendo, que é resultado da política que foi pregada nesses últimos anos, essas caracolândia, esses tipos de trabalho, essas cadeias cheias, isso aí foi o desamparo que houve e passaram a perseguir quem fazia um serviço correto e abandonaram o restante para que realmente acontecesse o que está acontecendo, até para dominar politicamente. Eu acho que um povo alienado você leva para onde você quer, não tem muita opinião, você dá um bolsinho para ele, dá um negocinho, vai lá dar um remedinho e fala, não, pode usar, usar não faz mal não, e você vai conduzindo aquele seu gado para o destino que você quer. Então, hoje já houve algum avanço, mas existe um grande avanço ainda para que seja feito e eu acredito que é através desse debate, ouvindo as pessoas envolvidas e ouvindo a sociedade que nós vamos conseguir dar uma resposta. A FEBRAC já está à disposição para contribuir e com a experiência técnica dentro do assunto para poder de alguma forma ajudar nesse momento que nós estamos vivenciando. Muito obrigado. Obrigada, Belisario Gomes, pela contribuição. Flávia, você queria fazer uma... Flávia me pediu uma parte aqui. Bom dia, Belisario. quando você começou a sua fala, eu logo me alertei que o proprietário dessa clínica que estava na condução, no resgate do meu irmão, no depoimento dele no dia 4 de dezembro, inclusive eu tenho ele gravado, caso você queira, ele falou que é formado pela FEBRAT. Sim. E eu... falou que eu sou terapeuta, formado de lá, e ele quis falar que ele tinha conhecimento técnico do que ele estava fazendo, que, na verdade, não se mostrou realidade. Sim. E até pedir ajuda ao CRP, CRM, Corém, que não estão aqui, nesse tipo de fiscalização dos profissionais que atuam lá. A pessoa tem a formação, tem o órgão fiscalizador, e talvez até uma sugestão, a partir do momento que assume um cargo numa clínica como essa, eu duvido que médico, psicólogo e a técnica de enfermagem lá e outros terapeutas que não viam essas atrocidades que aconteciam lá. Então, se talvez o órgão souber que, a partir do momento que elas assumem lá, técnico, comunicar o órgão, já a fiscalização talvez seria mais fácil. Porque agora eu tenho nomes para dar, mas, se a fiscalização ocorresse anterior, eu não precisaria estar aqui, infelizmente, pelo motivo que eu estou. Mas que outras vidas sejam poupadas daqui para frente. Muito obrigada. Ana Paula, só para dar um retorno para ela, a FEBRACT, ela não capacita pessoas para trabalhar em clínicas involuntárias. Ela capacita técnicos, psicólogos, assistentes sociais, ela capacita monitores, que são conselheiros, que são pessoas que estão ali ao lado, que já passaram muitas vezes pelo problema da droga, mas que não têm atuação direta e não têm gerência sobre a instituição. Quem gere a instituição são os dirigentes, são técnicos, é um profissional, é o responsável técnico, existe um programa terapêutico, as filiadas da FEBRACT sim. Agora, as pessoas, infelizmente, usam isso, fazem um curso lá e falam, eu sou conselheiro, mas não é, ele não está habilitado para trabalhar num trabalho de acolhimento involuntário, de internação involuntária. Desculpe. Obrigada, Belisario. Vou convidar agora a Dilma, Dilma Abreu Rocha, conselheira seccional da UAB e conselheira, é minha colega também, conselheira no Conselho Estadual de Política sobre Drogas. E, na sequência, após a Dilma, nós vamos ouvir a Valéria, a Luísa e a Patrícia. Deputada Ana Paula, renovada satisfação de estar aqui, cumprimento, parabéns pelo bebezinho que chegou, e fico feliz também, não tem a ver com a matéria, mas, quando eu vi a discussão na mídia e até a indicação para eu falar sobre o assunto, sobre a maternidade, licença maternidade, que não estava prevista nessa Assembleia, então, fico muito feliz que hoje pôde-se discutir e agora poder ter essa previsão, porque acho que isso já vem de muitos anos, de uma outra deputada que há muito tempo também teve o BB e não conseguia sair em licença porque não havia essa previsão, ver quanto retrocesso tem. Na Comissão da Mulher e na UAB, a gente fala que a gente vai levar ainda pelas estatísticas por volta de 80 anos para nós nos equipararmos com os nossos direitos, mas a gente está caminhando e eu fico muito feliz. Parabéns pela iniciativa da casa e pela maternidade. E essa reunião aqui, falando da fiscalização, outra coisa, me sinto muito grata, estou muito grata também de estar entre pessoas de tanto saber que pode contribuir, porque eu aprendo muito, uma das pessoas que eu aprendo bastante, que trabalha com a doutora Luiz Andrade, um especialista de independência química há 30 anos e a gente esteve em reunião com a secretária de desenvolvimento social, Elisabeth Jucá, uma das falas minhas para ela foi o seguinte, que nessa área da independência química, não adianta a gente colocar a pessoa que não tenha conhecimento, não. É uma área difícil de se mexer, não é fácil de se trabalhar e não adianta inventar a roda, não adianta ficar inventando a cada dia, não. Há estudos, há legislação, o que a gente tem mesmo é sair do discurso e colocar na prática, como o doutor Luiz bem disse aqui. Sobre a fiscalização, eu acho, deputada, acho que eu vejo no Conselho sempre, quando as comunidades terapêuticas enviam para a gente documentos para que a gente possa emitir um parecer avaliatório se elas estão aptas ou não a participar de editais, se esses editais são pela Senad, para obter verba e recursos, o que eu vejo é que não, o Estado, claro que o Estado tem a sua obrigação, dever, mas o município é que vai contribuir mesmo. Não adianta a gente ficar idealizando, achando que o Estado tem verbas para, nesses 853 municípios, encaminhar dois, três técnicos para fazer avaliação nessa quantidade de comunidades terapêuticas que tem aí. A gente tem que fazer uma parceria com os municípios, que é lá que está... Eu uso muito quando eu preciso fazer um parecer, eu ligo para o Ministério Público local, eu ligo para a Secretaria de Saúde local, converso com as pessoas nesse município para saber se elas vão e digo, você está assinando um documento com o qual você está se responsabilizando. Eu não estou aí para ver, então você me faça um relatório detalhado, seguindo a RDC 29, junto com a Vigilância Sanitária, porque precisamos nos basear no que você vai se responsabilizar. Agora, a responsabilidade é sua e do seu município, porque você está perto, você pode designar dois, três funcionários que o custo é muito menor do que o Estado e você vai poder acompanhar diariamente, porque adianta... Quando a gente faz um parecer relatório, eu falo, esse parecer vale por três meses ou seis meses, a pessoa fala, mas eu encaminhei toda a papelada para um documento valer tão pouco tempo, mas eu não sei quem vai estar nessa comunidade daqui a três meses, aliás, nem no dia seguinte, é preciso que o município, o Estado faça um convênio, com os municípios, não sei como isso pode ser articulado, mas a gente pode começar a pensar de forma prática, deputada Ana Paula, que também tem a Patrícia representando aqui, a gente pode sentar e ver como é que podemos articular isso para fazer essa fiscalização, pelo menos nas comunidades terapêuticas. Com relação às clínicas particulares, eu acho que é uma questão também de sentar e ver, porque tem regulamentação, existe a regulamentação. não podemos dizer esse mundo que nós vivemos, nós vivemos um dualismo, não existe só o bom, o preto, o branco, o bom, o ruim, não, é misturado, a gente tem que, eu estou falando assim, eu estou querendo dizer... Não, tudo bem, eu vou... A ideia de que preto é ruim e branco... Não, eu estou dizendo assim, não existe só uma cor, é preto, branco, bom ou ruim, nós vivemos um dualismo, eu estou dizendo a seguinte coisa, deixa eu me explicar melhor, porque o doutor Helder Lerick fez uma crítica em relação a outra questão que não cabe ao caso, eu estou dizendo a seguinte coisa, nós não somos uma coisa só, quando você vê a situação de um dependente químico, como bem diz a doutora Luísa Andrade, não tem como a gente dar um remédio como se fosse pneumonia ali, certo? Há que ver todo aquele contexto, o contexto familiar, o contexto das internações que ele vem, qual o quadro desse dependente químico, certo? Aliás, eu quis dizer, não, eu digo isso, certo? Não exige, seria muito fácil, então, nós não precisaríamos nem estar aqui hoje discutindo, porque estaria pronto, é fácil de definir, nós estamos aqui discutindo justamente porque há um problema, há legislação, há necessidade e existe o problema a ser resolvido, então, eu estou dizendo que, diante do que a gente tem, não é tão difícil de a gente começar a pensar uma estrutura, um procedimento para que haja essa fiscalização, inconcebível, a gente está num país democrata, com democracia, e ver uma coisa dessa, como aconteceu com a família da Flávia, isso é inconcebível hoje, e a gente tem os direitos humanos, tem umas convenções, tem toda a legislação, então, é muito importante que a gente realmente pare de teorizar e a gente comece a ir para a prática, então, eu quero esclarecer aqui, doutor Helder, a minha fala, que eu quis dizer, que as coisas, às vezes, não são tão claras como parecem ser, e se fossem tão claras, certamente, essa Assembleia não teria nem convocado a gente aqui hoje, eu quero agradecer muito e aprendi bastante com os meus colegas aqui, principalmente meus colegas do Judiciário, a quem respeito muito, certo? Então, deputado Nilmário, não vou fazer menção a todos, mas eu sempre fui sua fã e um prazer de estar aqui ao lado. Muito obrigada pela oportunidade, deputada. Obrigada, doutora Tchilma, pela presença. Sim, doutora Helder. Eu só queria me desculpar com a senhora, é só porque, na verdade, eu sou um chato nas questões discursivas, quando a gente, eu sou um chato nas questões discursivas, quando a gente trabalha alguns termos até, que a gente acaba usando no nosso dia a dia, que acabam tendo um componente de, talvez, de um racismo que a gente tem estrutural na sociedade. Então, só esse ponto que eu queria bater, porque, assim, quando a senhora foi o bom e o ruim, logo em seguida, o branco e o preto, e eu me preocupo exatamente com, historicamente, se fazer esse tipo de analogia. Só esse ponto, não em relação ao conteúdo. Só me desculpa. Eu agradeço de poder, talvez, por exemplo, se o senhor está aqui e entendeu dessa forma, possivelmente outras pessoas poderiam entender. Então, poder esclarecer para mim é que foi um privilégio. Muito obrigada. Esse é um exercício que nós temos que fazer todos os dias, a todo tempo, porque é só mesmo com a prática que a gente também muda a realidade dos conceitos que estão enraizados aí na nossa sociedade. Nós estamos todos aqui em busca de uma melhoria, inclusive, na aplicação dos termos. Eu vou passar agora a palavra à Valéria, Valéria Avelar Andrade, coordenadora de gerenciamento de riscos relacionados a serviços de interesse à saúde, representando aqui, neste ato, Anderson Macedo Ramos, diretor da Vigilância Sanitária. Valéria, obrigada. Boa tarde, deputada Ana Paula, boa tarde a todos. A Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais, a central da Vigilância Sanitária, ela dá suporte a 28 regionais de saúde do Estado, que, por sua vez, não suporte as Vigilâncias Sanitárias municipais quando estruturadas essas vigilâncias. Caso contrário, a própria regional é que vai buscar a fiscalização dos serviços de saúde e de interesse da saúde. A comunidade terapêutica é um serviço de interesse da saúde, diferentemente das clínicas e dos hospitais. Então, quando se fala em fiscalização de comunidades terapêuticas, as comunidades terapêuticas têm que ter um alvará de funcionamento, concedido anualmente. E aí, ok, a gente vai, a comunidade abre as portas, a gente verifica o cumprimento da RDC 29, ok, beleza, e depois, de repente, ela pode se descaracterizar. É o que pode ter acontecido e, de repente, ela vai terá um público diferente. Entendeu? Então, isso é preocupante e a gente não tem perna para poder, às vezes, verificar essas condições que acontecem nesse percurso. Então, a gente precisa mesmo de sair da teoria. há mais de um ano atrás, houve uma reunião no Ministério Público Estadual junto com a Vigilância Sanitária e a coisa parou por ali. A Vigilância Sanitária de Minas Gerais, mais Vigilância de Belo Horizonte, saúde mental foi convidada, mas não compareceu e a coisa ficou parada. Ficou assim. E aí acontecem casos como, infelizmente, aconteceu com o irmão da Flávia. A gente precisa, com urgência, de arredimentar forças. Eu concordo muito com o que o Luciano falou também com relação à questão da internação involuntária, que, às vezes, é necessária. Pensando nos familiares, eu tenho, isso eu falo por experiência própria, pensando nos familiares, no risco à sociedade e à família, ao próprio dependente químico. Eu tenho casos particulares, mas que não vem ao caso eu mencionar. Mas, assim, existe um público existe uma demanda reprimida. Ela precisa ser acolhida e abraçada. pela lei Carlão, pela lei de 1995, 10% dos leitos nos hospitais gerais podem ser disponibilizados para pacientes psiquiátricos e usuários de drogas, de álcool e outras drogas. Mas, hoje, a gente vê que é muito pouco. É muito pouco para a demanda que existe. então, surgem essas clínicas que estão, que, por exemplo, em Belo Horizonte, existem muitas dessas clínicas travestidas de comunidades terapêuticas que, na realidade, estão recebendo pacientes trazidos de forma compulsória. E como que a gente vai fazer? Não tem uma legislação específica em cima disso. E aí? Nós vamos fechar os olhos? Nós vamos... O que é que a gente vai fazer? Nós temos que, eu penso, que deveria ter uma terceira via aí. Sabe? E aí, para isso, a gente precisaria de formar uma comissão mesmo que, de fato, seja atuante, resolutiva, saúde mental, vigilância sanitária, ministério público, que, às vezes, doutor Luciano, já aconteceu, sim, de a gente, vigilância sanitária, ter que acatar decisão do Ministério Público de fulano vai permanecer naquele local. Sabe? A gente tem caso, eu não vou mencionar aqui, mas existe isso, e a gente, que é vigilância sanitária, sim, senhor, a gente acata a decisão do Ministério Público, mesmo que não seja uma coisa ideal, mas talvez possível. Eu não, eu, eu, a gente, sempre, quando está na comunidade para fiscalizar, a gente está obedecendo a RDC 29, ok, a gente tem roteiro de inspeção, podemos dizer que os técnicos não são, às vezes, preparados, porque a gente houve um tempo em que os serviços de interesse da saúde eram, seria o primo pobre da vigilância sanitária, então fica uma coisa meio que, vamos, nós temos coisas mais importantes a fazer, infelizmente, e também não temos pernas suficientes, não temos fiscais em números suficientes para abraçar todo esse universo. Então, gente, é uma saia justa, a gente fica, é preocupante essa situação, não pense que a gente, a gente fica bastante preocupado e quer resolver, a gente tentou essa parceria, mas a coisa não andou para a frente, o Belo Horizonte tem muitas clínicas irregulares e que são fiscalizadas pela vigilância sanitária do município, mas a coisa não tem uma resolutividade, sabe, você abre um processo administrativo sanitário, você aplica ou você pede para que a pessoa, que o responsável legal se adeque a RDC-29, por exemplo, ou a gente, às vezes, é obrigada, se ele não atende ao que a vigilância propôs com prazo, a clínica pode ser fechada, mas existe uma resistência muito grande, existe, às vezes, até influência política, então, a gente trabalha, é bem complicado o nosso papel de vigilância sanitária, mas a gente não está omisso, a gente não tem muita perna para poder resolver algumas situações, e eu proponho isso, que a gente saia da teoria e saia daqui com uma proposta concreta, de parceria, porque, às vezes, até a gente também, como vigilância sanitária, vai numa comunidade terapêutica, a gente também é ameaçado, se vocês não sabem, e aí, a gente precisa, às vezes, de chamar a polícia antes para ir com a gente no serviço, ou o próprio Ministério Público, porque a gente também sofre ameaça. Eu acho que a gente precisa também de capacitação para os nossos fiscais, mas, agora, nesse momento econômico e político atual, está havendo muitos cortes. Eu, por exemplo, estou para aposentar, e aí, quem vai ficar no meu lugar? Sempre, isso também acontece. Então, é complexa a situação, bastante complexa, mas não impossível de a gente minimizar. se a gente juntar forças, Ministério Público, mais as comissões de saúde mental, mais vigilância sanitária, direitos humanos, para poder tentar melhorar essa situação. Eu sinto muito pelo caso da Flávia, sinto muitíssimo mesmo. Obrigada, Valéria. Só para a gente poder concluir, gente, nós temos ainda duas convidadas aqui para falar, a Luísa e a Patrícia, e nós já estamos em um horário bem avançado, eu queria pedir para a gente poder ouvi-las, para a gente poder fazer o debate. Pode ser daqui a pouquinho, Dilma, após a fala delas? Tudo isso poderia ser amarrado, talvez, pelos alvarás emitidos, alvará sanitário, alvará de funcionamento, certo? Só queria dizer sobre os alvarás emitidos. Vamos ouvir, então, agora a Luísa Mara da Silva Lima, coordenadora de políticas para pessoas em situação de rua, da Subsecretaria de Direitos Humanos, representando o doutor Tiago Augusto. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Em nome da mesa. Flávia, sinto muito pela sua vivência, da sua família. Ana Paula, eu queria te parabenizar em nome da comissão por agregar esse coletivo que é tão intersetorial e tão importante para a discussão dessa política. Eu estou sentindo falta só dos meus colegas lá da Diretoria de Saúde Mental do Estado, que são uma potência para falar desse assunto também. Então, eu queria sugerir para que eles pudessem ser convidados da próxima vez para a gente poder garantir que violências não aconteçam. Eu vou ser bem breve e quero falar que quando a gente escuta tanta gente envolvida com essa pauta falar sobre as pessoas que fazem uso abusivo ou problemático de substâncias psicoativas, a gente precisa de lembrar que a gente está falando das pessoas. E essas pessoas, elas têm um direito que é um direito constitucional previsto no artigo quinto da Constituição, se eu não me engano, que é o de ir e vir. E, mesmo acometidos por toda a condição que a substância química traz para o nosso organismo, eles não têm a questão do direito de dizer de si mesmo que tem que ser deixado de acontecer. Eles têm esse direito de dizer o que eles querem. Até os pacientes, eu sou uma profissional de 24 anos de militância em saúde mental, desde os meus 16 anos, eu trabalho com isso. Eles têm o direito de se pronunciar com o que é melhor para eles. Uma pessoa que faz uso de qualquer tipo de substância, ela não compromete só a própria vida, ela compromete todo um circuito social que ela faz parte. E não é porque ela compromete tudo isso que ela deve ser vista como a pessoa que compromete aquilo ou isso. Ela tem que ser vista como o porquê que ela está dizendo daquilo daquela forma comprometedora. Eu quero dizer que lá no Direitos Humanos nós estamos trabalhando com um sistema de informações monitorado que é o CIMA. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o CIMA vai ser implementado em vários serviços, tanto da assistência social como da saúde, para que denúncias como a experiência da Flávia sejam denunciados nos serviços mais próximos da residência de cada um e que isso chegue ao nosso sistema de denúncias de direitos humanos. O e-mail para quem não tiver esse CREAS ou esse CRAS já com cima é denuncias arroba direitos humanos .mg.gov.br Como proposta do Direitos Humanos para essa pauta, eu queria endossar a sugestão da Cris, do CRP. Acho que o pessoal do SUPODE vai também fazer sugestões bem colaborativas. E eu acredito, principalmente pela experiência de 15 anos em gestão de serviços de saúde mental, que é através do coletivo, é através da intersetorialidade, é através do cuidado compartilhado que a gente vai conseguir uma resposta melhor. A gente não vai conseguir o melhor dos mundos porque cada sujeito, assim como eu disse lá no início, cada sujeito tem a sua singularidade. Cada caso é um caso, não tem receita de bolo para esse problema. O problema tem que ser resolvido a muitas mãos. E, doutor Helder e doutor Luciano, vocês me emocionaram muito quando vocês pronunciaram, porque é muito bom perceber que o judiciário está mudando. Eu fui coordenadora de saúde mental de Lagoa Santa e, quando vocês falam da saúde mental da forma como vocês falaram, é emocionante, porque é isso que a gente precisa também na nossa rede. Vocês são parte dessa rede de serviços de saúde e da questão do uso do crack, das outras drogas. A gente foca muito na questão do crack, mas vocês são parte primordial também, assim como o médico, como assistente social, psicólogo, o Craso, o CREAS, a sociedade civil, todos nós somos parte importante dessa rede e, sem ela, ninguém vai para frente. O pessoal da saúde mental pediu para eu informar que, no nosso estado, nós temos 62 CAPs ADs e 351 CAPs, que, na ausência do CAPs AD, qualquer CAPs pode acolher essa demanda da questão do álcool e droga. A gente ainda tem 10 unidades de acolhimento transitório, que também é um suporte bacana para essa rede, precisa de muito mais, é claro, a previsão é de que muito mais serviços, mas o que a gente ainda tem são 10 e 18 consultórios de rua que também atendem esse público. Lá na assistência social, nós temos 26 centros POPs, que também agregam muito da questão das pessoas em situação de rua, com a questão do álcool e drogas, e a gente tem os CREAs, os CRAS, que também abarcam essa rede, que é uma rede potente, ela é potente, só precisa ser investida com capacitação e com credibilidade, a gente precisa de rede. Obrigada, Luísa. Vamos ouvir agora a Patrícia Magalhães, superintendente da Subsecretaria de Política sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, representando aqui Soraya Romina dos Santos, subsecretária da Subsecretaria de Política sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Patrícia. no relógio aqui para ver se é bom dia ou boa tarde. Como nós não amamos ainda, vai ser bom dia. Boa tarde. Primeiro, parabenizar a Ana Paula. Fico muito feliz de ver a sua trajetória, Ana Paula, lá atrás, quando eu comecei há dez anos atrás, quando eu comecei o meu caminho na política de drogas. Eu lembro da Ana Paula, era assessora do Paulo Lamarck, começando essa comissão. Na época, ele era o presidente. 2011. 2011, exatamente. Eu coloquei aqui, 2011. E aí, estivei nessa posição hoje. E aqui, falando como governo, primeiro, pessoalmente, viu Flávia, recebeu os meus sentimentos, meu abraço. Eu, particularmente, fico muito emocionada quando eu vejo um dependente morrer nas garras dessa doença. Enfim, eu tenho... Eu falo que a política de drogas na vida é uma missão. Ela é muito mais do que qualquer coisa. E eu vejo assim, hoje nós estamos no marco da nova política de drogas. Eu acho que é um novo marco, uma nova história e um novo momento de discutir as políticas de drogas. O doutor Aluísio fala muito bem de a gente sair do discurso e ir para a prática, não é, doutor Aluísio? Porque a gente que está mais tempo aí, a gente vê que é sempre o mesmo discurso, sempre a gente está discutindo, a gente está debatendo, principalmente, quando a gente está falando do tratamento do usuário. e a gente tem que entender o histórico da política de drogas, de tudo que aconteceu lá de trás, até como ela nasceu numa vertente de repressão e, hoje, qual é o olhar da política de drogas a nível do governo. E também entendo que um novo momento para se falar do tratamento quando a gente fala de ter nações involuntárias e voluntárias. Porque, até então, a gente tinha os modelos de tratamento de comunidade terapêutica como um equipamento inexistente pelo governo. Apesar de existir alguns financiamentos, apesar deles existirem, ele não tinha um reconhecimento legal desse serviço. E a política de drogas no Estado de Minas Gerais é a terceira vez que eu estou no governo. Então, eu já passei pelo governo Anastasia, passei, fui diretora no governo do Anastasia, fui subsecretária no governo do Pimentel e volto superintendente no governo Zema. Então, eu fico muito feliz porque eu vejo vários momentos da política sendo construída. Por isso que, às vezes, doutora Luísa, a gente cansa um pouco do discurso. Porque a gente vê discurso, mas a gente tem que entender o momento político de legislação também. Então, por isso que eu falo que é um marco. Eu acho que agora, sim, nós vamos sair do discurso e ir para a prática. Porque agora nós temos legislação que pode nos nortear para começar um trabalho efetivo que já está sendo discutido há muito tempo. As comunidades terapêuticas, por exemplo, já têm uma regulamentação que é o CONAD01 que foram demorados, como a doutora Luísa esclareceu aqui, antes mesmo de ela ser reconhecida. Exatamente. Exatamente. Então, assim, e por que eu estou falando isso? O Billy também falou aqui, o doutor Nilmário, então eu queria antes fazer alguns esclarecimentos a nível de governo. O financiamento das instituições. Foi falado aqui pelo nosso querido, fui subsecretária quando ele era secretário de governo de direitos humanos lá no governo Pimentel também. Enfim, as instituições denominadas comunidades terapêuticas hoje, no governo, ela tem termos de colaboração, de propostas técnicas no eixo de acolhimento, prevenção e reinserção social. Então, o governo não financia internação. Ela tem propostas técnicas de financiamento. Essas instituições hoje, que são 36 somente, dentro da nossa demanda, dentro da realidade que a gente está vendo da necessidade, é muito pouco, mas a gente tem, como disse a nossa colega, um amplo serviço de saúde mental, de serviço de referência, que precisam ser investidos e trabalhar em rede. Eu acho que essa rede, ela precisa de sair do discurso bonito que se construiu, vamos construir uma rede, uma rede, uma rede, mas essa rede não conversa. Eu falo isso porque, quando eu fui subsecretária, a gente tinha uma Câmara na época e essa Câmara a gente nunca conseguia que todos os atores discutiam. No próprio governo, a gente tinha duas políticas que discutiam alco e drogas e não conversavam por causa de ideologias. Então, eu acho que está no momento de a gente sair desse momento discutir ideologias e ir para a prática dentro daquilo que a legislação hoje nos coloca e está nos imposto, independente do segmento que eu estou e daquilo que eu acho que é melhor. Enfim, então, nesse novo momento na política, o governo de Minas, a subsecretária, eu estou aqui representando a subsecretária, que está com a secretária Elisabeth Jucá, lá em Teoflotone, fazendo um diálogo sobre o nosso programa Percursos Gerais, que é um novo programa do governo, da assistência. Enfim, nós estamos discutindo sobre toda a política de drogas e o que a gente pode fazer para efetivamente colocar em prática essa legislação. Exatamente, essa é a proposta, sair do discurso e ir para a prática. Então, uma das entregas, o governo Zema, ele trabalha com entregas, com metas, com indicadores e cada superintendente, cada subsecretário tem as suas entregas que, no final do ano, vai ser avaliado. Não é se teve o discurso, vai ser até efetivo como política, inclusive com indicadores, com acompanhamento. Todas as lideranças do governo estão fazendo treinamentos junto com a Fundação Dom Cabral, que está acompanhando todo esse processo de entrega e de construção dessas políticas. Então, uma das entregas da secretaria, da subsecretária, é o plano estadual integrado de políticas sobre drogas, de prevenção e cuidado, na verdade. É um plano intersetorial de prevenção e cuidado de políticas sobre drogas. Qual é a proposta desse plano? Essa proposta é justamente trazer todos os atores. Hoje, a secretaria também passa por um momento que eu acho que é favorável para a subsecretaria, porque a subsecretaria de políticas sobre drogas sempre foi um filho sem dono, ninguém quer, porque é um discurso que todo mundo quer falar, todo mundo quer dar palpite, não é, doutora Luiz? Todo mundo tem a sua razão, mas ninguém quer pegar no chifre do boi, a verdade é essa. E a subsecretaria, infelizmente, nesses dez anos que eu estou aí dentro da política de drogas, cada hora ela estava no lugar, uma hora na segurança pública, outra hora na saúde, outra hora no esporte de juventude, volta para a segurança pública, é o patinho feio. E eu acho que a gente precisa de começar a olhar mais para as políticas públicas sobre drogas com mais seriedade. Essa política, inclusive, ela deveria estar, agora ela está no lugar que ela deveria estar, ao meu ponto de vista. Assim, a Secretaria de Desenvolvimento Social hoje do governo, ela tem uma ligação muito direta com o governo de Minas, um olhar diferenciado do governo de Minas para essa secretaria. E eu vejo que lá a gente tem criança e adolescente, mulher, idosos, direitos humanos, as políticas sobre drogas. Então, a gente tem várias temáticas favoráveis e de um olhar diferenciado hoje para a política sobre drogas, que vem em consonância com a atual política nacional. Então, acho que isso aí é um avanço. Hoje, nós temos à frente do Ministério da Cidadania uma pessoa que tem um olhar diferenciado também, tanto o secretário nacional para as políticas sobre drogas. Então, eu falo que nós estamos vivendo, graças a Deus que ainda estou viva, para poder ver, esse avanço na política de drogas. Então, vai ser instaurada agora, em março, uma Câmara Estadual Integrada de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas. Mas, para não ser mais uma Câmara, ela vai ser integrada onde todos os atores vão ser convidados a participar. A gente fez um primeiro, a gente já fez a nossa primeira reunião com a Organização Pan-Americana de Saúde. Já vamos fazer agora, a subsecretária vai a Brasília semana que vem, assinar um termo de colaboração técnica para que a Organização Pan-Americana de Saúde, através do projeto SAFER também, nos ajude a desenvolver essa política a nível estadual para induzir e fomentar os municípios de forma integrada. Vai fazer parte desse comitê, provavelmente a comissão vai ser chamada a fazer parte desse comitê, Ministério Público, Vigilância Sanitária, as organizações da sociedade civil em algum momento. Todas as subsecretarias de desenvolvimento social farão parte, o Conselho, a saúde, a educação, a segurança pública, todos os atores para que a gente crie realmente, primeiro, essa integração não da rede, mas com encaminhamentos de que cada área vai fazer, de como que a gente, para que a gente possa ir criar algo efetivo para os municípios, para que isso saia do papel. Eu, quando voltei agora como superintendência, como superintendente, também tinha as minhas entregas, e o meu plano de entrega é justamente esse, por saber de todo esse histórico, esse déficit dentro da política pública, que é a criação de diretrizes de acompanhamento, monitoramento e fiscalizações das organizações da sociedade civil de atenção em álcool, tabaco e outras drogas. porque a gente está falando de um amplo discurso onde vai ser chamado também todos os atores para estar nos ajudando de como que nós vamos poder fazer isso na prática. Porque não adianta a gente ter o discurso, mas não ter a prática. Então, a gente também está fazendo uma conversa junto com o Ministério da Cidadania, com o secretário Quirino, para nos ajudar também com essa questão dessa fiscalização dessas instituições. E a gente tem que entender, já foi falado aqui, mas eu vou repetir, que a gente precisa de entender a diferença desses serviços, desses modelos. O que é clínica involuntária, o que é comunidade terapêutica, e a gente precisa de definir e entender algo que a gente não discute. Porque, às vezes, a gente sempre fica no discurso da clínica involuntária, da comunidade terapêutica, mas a gente precisa de entender quais são as instituições que se denominam comunidade terapêutica e não são, e aquelas que se denominam clínica involuntária e não são. Porque são nessas aí que a gente precisa de chegar. O governo, a gente já faz, por exemplo, as instituições em que a gente tem termos de colaboração, a gente já faz esse acompanhamento, esse monitoramento e essa fiscalização dessas instituições. Um acompanhamento dentro da RDC-29, dentro do CONAD-01. Só que a gente está fazendo agora, por exemplo, um mapeamento de todas as comunidades terapêuticas em Minas Gerais e, dentro desse mapeamento que a gente está fazendo, lógico, as que não são regulamentadas e as que são regulamentadas, até para a gente trazer dados para esse discurso, para esse grupo de trabalho, a gente tem hoje, hoje, até ontem, a gente tinha 280 comunidades terapêuticas mapeadas no Estado que a gente está mapeando. Então, qual é a realidade dessas comunidades terapêuticas? Se realmente esses serviços são comunidades terapêuticas, o que nós, como governo, podemos fazer para colaborar com essas instituições? Porque a gente sabe que tem pessoas que são interesseiras, que usam daquilo que dá boa vontade para ganhar dinheiro, ou dessa temática do sofrimento da família. Mas também tem muitas instituições que têm a boa vontade, buscam fazer as coisas certas, mas ainda também não estão dentro da regulamentação. e a gente precisa de ajudar também esse tipo de modelo. Por quê? Porque o governo sozinho não dá conta. Isso aí já é pesquisa. O Quirino apresentou para nós uma pesquisa a questão dos CAPS, a saúde mental, e a gente vê que o governo, infelizmente, não dá conta. E outra, mais ainda, só para finalizar, viu, Ana Paula? a Luísa falou aqui muito bem sobre os princípios da nossa Constituição, o direito do dependente ir e vir. E aí, aqui, eu vou finalizar, as pessoas, alguém que, algumas já me conhecem, outras não, mas eu não posso deixar de falar isso porque hoje eu sou uma profissional, sou até da área da educação, mas sou especialista em dependência química, em prevenção, tenho toda essa trajetória dentro da política de drogas, mas vou quebrar aqui para alguns algo da minha vida pessoal, que eu também sou uma dependente química, que usei droga dos meus 14 anos aos meus 30 anos, fui usuária de todas as drogas, o meu fundo de poço foi o craque, morei na rua, perdi a guarda dos meus quatro filhos, tive uma filha que nasceu dependente de droga, ficou quatro meses em uma UTI naquele momento, enfim. E por que eu estou trazendo isso aqui à tona? Acho que é para a gente finalizar o nosso discurso, por isso que eu fiquei emocionada quando você falou do seu irmão, porque para mim é uma dor e eu poderia ter morrido também, eu poderia ser vítima dessa situação como tantas outras pessoas, mas o que eu quero trazer para o nosso discurso? Que o dependente químico tem o direito de ir e vir e ele tem o direito também de escolher onde ele quer tratar em algum momento. Eu falo isso pela minha trajetória. Eu, durante muitos anos, eu quis parar de usar droga e eu não dava conta de parar de usar droga. Não conseguia parar de usar droga. Eu fui para o CAPS, nem era CAPS, era Sersan, lá em Florianópolis, porque, na época, eu morava em Florianópolis, por algum momento, durante uns seis meses, foi aquilo que me ajudou. Aí eu consegui, pelo menos, talvez, substituir, parar de usar outras drogas pesadas e usar só uma droga mais leve em algum momento e aquilo ali me ajudou naquele momento. Em outro momento, eu frequentei alguns grupos de ajuda junto com esse tratamento, mas, infelizmente, naquele momento, eu não consegui, eu cheguei em situação de rua, minha família desesperada. Em algum momento, a minha família quis me fazer uma internação involuntária em um hospital psiquiátrico, eu precisei de ir para um psiquiatra. Em outro momento, não consegui, voltei, recaí, fui para a rua de novo. Em outro momento, eu pedi ajuda e foi me oferecido um modelo de comunidade terapêutica e eu falo que, graças a Deus, teve esse serviço e, graças a Deus, eu tive a chance de ir para um serviço de qualidade, que foi a Fazenda da Esperança, que é uma referência em comunidade terapêutica, que tem 162 comunidades terapêuticas no mundo. Então, a gente está falando de um modelo que funciona e é reconhecido mundialmente. Nós não estamos falando de qualquer serviço. Me ajudou naquele momento e, hoje, eu continuo sendo uma dependente química e eu continuo precisando dos serviços para eu chegar até aqui. Hoje, eu preciso continuar frequentando o CAPS, hoje, eu preciso de continuar de um psiquiatra. Hoje, eu continuo precisando, em alguns momentos, da minha terapia, da reorganização da minha família, dos serviços para os meus filhos, escola. Eu precisei de voltar... Quando eu parei de usar droga, há 11 anos atrás, eu não tinha nem segundo grau. Eu precisei, então, da educação para eu continuar estudando. Então, me formei... Enfim, por que eu estou falando isso? Essa reflexão que eu quero trazer, não de um olhar só de governo, que, graças a Deus, hoje eu tenho essa oportunidade, mas de um olhar daquilo que você falou, da pessoa. A pessoa, ela tem o direito de escolher, e cabe a nós, poder público, ajudar com que essa pessoa tenha um leque de opção e que esses serviços sejam serviços de qualidade, porque a responsabilidade é nossa de fiscalizar, sair do discurso ideológico e ir para a prática, juntar aquilo que é bom na saúde mental com aquilo que é bom na comunidade terapêutica, com aquilo que é bom no serviço de assistência social, com aquilo que é bom na educação, com os membros do Ministério Público, do Conselho, da Defensoria Pública, acompanhando esse trabalho, vigilância sanitária, para que a gente tenha equipamentos eficazes para tratar desses dependentes químicos e dessa família. Então, eu acho que o ponto é esse. Então, a gente já vai fazer o convite em breve para vocês estarem participando dessa Câmara. Vocês já saberem, a gente tem um órgão pan-americano que vai nos dar essa consultoria técnica, então, acho que isso é muito bom, que é um serviço de saúde reconhecido mundialmente. e queria deixar um adentro aqui também pessoal que me incomodou um pouco. Queria pedir desculpa, a Flávia não está aqui, mas eu gostaria que ela escutasse, que também vai ser uma... Ela vai voltar. Ah, está. Que vai ser uma coisa bem pessoal que me incomodou muito, porque, quando eu vi o nome da clínica lá, Clínica Mundo Novo Sem Drogas, e eu sou uma militante, como eu falei, e eu sou de uma comunidade de evangelização que não tem nada a ver com tratamento, não tem nada a ver com clínica, não tem nada a ver com nada, que é a comunidade Mundo Novo. E, dentro da nossa comunidade, o nosso fundador é até o deputado Eros Biondini, ele é missionário, cantor católico, e lá dentro a gente tem um projeto que chama Mundo Novo Sem Drogas, que tem quase 10 anos, que esse projeto funciona. Esse projeto não tem nada a ver com internação e nem com clínica, viu? Ele é um grupo de família, de orientação de família e dependentes químicos dentro da igreja e que não tem nada a ver com clínica e nem com internação. Então, só para deixar registrado aqui que essa clínica não tem nada a ver com a nossa comunidade, não tem nada a ver com o nosso projeto e não tem nada a ver com o nosso fundador. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Ana, eu posso falar rapidamente? Rapidamente. Bem rapidamente. Eu também tenho uma experiência particular. Eu tive um irmão esquizofrênico e também dependente de drogas e que a gente perdeu também. Então, a gente tem que ver o outro lado também de quando a pessoa coloca em risco a mãe, a mãe, o pai, entendeu? Os irmãos e que, de repente, toma muitos remédios de uma vez e que pega álcool que não tem uma bebida em casa porque a gente nunca teve por conta dele. quando a gente fala de internação involuntária parece que é uma coisa terrível, horrorosa, mas existem casos em que é necessário. Então, eu perdi um irmão também por conta disso e que a gente, às vezes, precisava de levá-lo para uma internação. Então, é bonito o discurso. As clínicas que estão aí estão irregulares. Elas não podem, de fato, estarem recebendo pacientes psiquiátricos. Então, elas estão irregulares perante a vigilância sanitária. e a gente precisa de resolver isso. O que a gente vai fazer? Existe uma demanda. E existe uma demanda. Então, a gente não pode fechar os olhos para essa demanda de pacientes psiquiátricos e pacientes dependentes de álcool e droga e ou com comitante. Obrigada, Valerio. Também. Então, assim, eu sempre fui muito solidária ao meu irmão. Sempre. Eu sempre. Sempre tentei compreender. A gente tenta compreender. Mas a família adoece junto. Eu compreendo o seu sofrimento, o que você passou. Mas eu acho que você não entendeu. Então, eu só queria dizer que, quando eu falo, eu compreendo também que existe essa demanda. O que o doutor Luciano disse. Existe essa demanda. E que a gente precisa, então, de resolver isso. A gente, vigilância sanitária, quer participar disso. A gente quer que essas pessoas sejam bem acolhidas, seja onde for. Existe essa rede. Agora, essa rede está atendendo a demanda? Essa é a minha pergunta. Parece que não. Agradeço a todos. Só um minutinho, Patrícia. Gente, eu quero agradecer aqui aos convidados pelas informações prestadas. Nós vamos abrir agora a fase de debate. Então, vamos aproveitar aqui. O assunto é muito intenso. Então, a gente realmente tem essa tendência a querer fazer os debates aqui. Mas eu queria, só para respeitar, inclusive, nós temos duas pessoas que se inscreveram. Cátia do Vale está aí ainda? Cátia do Vale e o Anderson Mota. Matos. Faça favor. Vamos dar a eles a palavra para o debate. Nós vamos fazer uma rodada aqui. inclusive registrar que o nosso tempo já está se esgotando. Mas vou deixar o Anderson falar. Anderson, pode ocupar esse assento aqui à frente? A Cátia está aí? Ok, está comigo aqui. Pode fazer a sua fala. Depois eu vou falar da Cátia. A gente reabre. Boa tarde a todos. louvar a iniciativa de uma tomada dessa discussão. É sempre muito importante. Eu sou Anderson Matos. Eu também sou conselheiro do CRP. Sou conselheiro no Conselho Estadual de Alco e Drogas. Represento, faço a representação no Conselho Estadual de Alco e Drogas. E fiz uma observação breve aqui que, Patrícia, o paciente não morreu nas garras da doença. Morreu nas garras de uma condução mal feita. O paciente morre nas garras de um procedimento inadequado. O paciente morre nas garras da ganância, do lucro e do desejo de alguém. O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. E devemos estar todos muito atentos a isso. E esse caso só mostra exatamente isso. O falecimento do seu irmão, meus sentimentos, mostra o despreparo de entidades como essa para lidar com o tratamento de dependentes químicos. E, certamente, o despreparo não apenas tange o transporte de um paciente. Não se transporta pacientes psiquiátricos de qualquer forma. O que dirá mediante um sequestro? Eu estou totalmente de acordo com o senhor. Se isso for resgate, eu não sei o que é um sequestro. Devemos estar atentos às palavras e o que o ato representa. Então, é fato isso. se se transporta um paciente dessa maneira, mostra o despreparo dessas entidades, desses lugares, para tentar tratar essas pessoas. Internações involuntárias não deviam acontecer de maneira nenhuma nesses lugares. Sob o manto das comunidades terapeutas existe um tudo, existe mil coisas sob o manto das comunidades terapêuticas, estando elas referenciadas ou não às federações, o que produz práticas que violam direitos humanos, até mesmo as comunidades terapêuticas fazem isso quando abrem a correspondência dos seus pacientes, quando os deixam incomunicáveis, quando os deixam em internações de longa permanência, quando fazem revista nesses pacientes, quando expõem esses pacientes a um tratamento que compreende a própria metodologia por si só, merece algumas considerações, religiosidade não deveria estar presente em tratamento algum, a menos que aquilo fosse um desejo da pessoa. Laborterapia, para mim, é uma espécie de castigo moral, quando você põe alguém para bater enxada, capinar horta, tirar tiririca, tratar de hipóxido, ajudar no SEAS e assim por diante. Então, esse modelo todo, certamente, merece muitas críticas. Essas que, assim, agem, não deveriam nem existir, não é nem o caso de haver fiscalização, não, é o caso de não existirem. E no que tange às comunidades terapêuticas, certamente, a mim, parece que, para que elas fossem pensadas, elas deveriam ser reconstruídas. o tripé que as orienta, me parece um engano. Estou totalmente de acordo com a colega Cristiane em relação aos encaminhamentos que ela sugeriu, comissões que possam, multidisciplinares que possam proceder essas fiscalizações, seria, aparentemente, a maneira de minimizar esses danos, mas, reitero, muitas dessas instituições não deveriam existir, e o lobby ganancioso que busca, com a guela aberta, verba, do Estado, também deveria ser repensado. A minha contribuição é essa. Obrigada. Você me devolve a sua anotação, que é só para eu ter o registro aqui. E a Cátia do Vale, gente, ela não está mais conosco, mas ela deixou aqui a ponderação que ela queria fazer é que deveria haver acompanhamento às famílias, aos familiares, porque eles também sofrem e precisam dessa assistência. Vou registrar aqui também a ausência do deputado Gustavo Mitre, ele foi para uma outra reunião, então pediu para justificar aqui, mas agradecer também a participação de todos nesse debate, que nós certamente teremos sequência. Nós redigimos aqui alguns requerimentos extraídos aqui dessa nossa conversa, eu vou fazer a leitura breve desses requerimentos, há espaço para outros, caso vocês queiram que a gente aprofunde ou registre outros requerimentos, eles não serão aprovados agora por ausência de quórum, mas ficarão para aprovar, serem aprovados na próxima reunião, se possível ainda na reunião de hoje extraordinária que a comissão fará. O primeiro requerimento, ele solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre as ações desenvolvidas no Estado, no âmbito dessa secretaria, para prevenção do tratamento e reinserção social de usuários de drogas. O outro requerimento é que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde, pedido de informações sobre o número de clínicas psiquiátricas e ou serviços de saúde especializados, públicos ou privados, habilitados no Estado para a internação involuntária de usuários de drogas, bem como o número de internações involuntárias de usuários de drogas, notificados aos órgãos de fiscalização desses estabelecimentos, nos termos da Lei Federal 13.840 de junho de 2019. Outro requerimento é que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde pedido de informação com vistas a obter os seguintes dados. Número de leitos de saúde mental em hospitais gerais disponibilizados pelo Estado. Número de usuários de drogas atendidos em leitos de saúde mental em hospitais gerais do Estado de Minas Gerais nos anos de 2018 e 2019. Outro requerimento é que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que os atendimentos realizados pelo Centro Psíquico de Adolescência e Infância sejam mantidos para crianças e adolescentes provenientes de todo o Estado e não apenas no Estado de Belo Horizonte de correção e não apenas no município de Belo Horizonte. Outro requerimento é que seja encaminhado à Secretaria de Estado pedido de informações sobre serviços disponibilizados para atendimento de crianças e adolescentes e usuários de drogas discriminando os seguintes dados número de vagas existentes e a sua distribuição no Estado por modalidade de serviços número de crianças e adolescentes e usuários de drogas atendidos nos últimos dois anos pelos serviços disponibilizados pelo Estado. Requerimento que seja encaminhado também à Secretaria de Saúde providências para que a vigilância sanitária do Estado evide esforços a fim de apoiar os municípios na fiscalização dos estabelecimentos de saúde ou de interesse da saúde para que realizem internações involuntárias e ou voluntárias de usuários de drogas no Estado. E um último requerimento que tenho aqui em mãos é um pedido de providência à CEDESE Secretaria de Desenvolvimento para que essa Secretaria convide os seguintes órgãos e instituições para participar da Câmara Integrada de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas. Ministério Público Estadual, Procuradoria Regional dos Direitos dos Cidadãos da Procuradoria da República e do Estado de Minas Gerais, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Serviço Social, Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e Conselho Seccional da OAP. São esses requerimentos que são descritos. Se houverem outros, ainda podemos redigir até o final desta audiência. A Flávia também sugere aqui a inclusão e a participação, ciência e convocação para as próximas reuniões do Corém, do CRP, que está aqui representado, do Conselho Regional de Medicina. Eu gostaria de... Cresce, Conselho Regional de Serviço Social. Eu gostaria de colocar uma aí, que eu acho que é até recente, mas acho que a gente deveria chamar... Estão capitando aí? Que é a FEBRACI, se não me engano, FEBRACI. Não é FEBRACI, FEBRACI. FEBRACI, que é a Federação Brasileira de Clínicas Involuntárias. É Brunelli, que chama. Eu posso passar o contato depois do presidente, porque eu acho que chamar ele para esse discurso é muito bom, não é? E aí aproveitar só para esclarecer que, quando eu falei da minha trajetória, uma das minhas internações foi involuntária. Então, acho que a forma que eu falei talvez foi... Não foi, mas eu acredito que a internação involuntária em algum momento ela é favorável, precisa, é necessária. de forma lógica que isso que aconteceu com ela não foi. Então, acho que a gente vai fazer todos esses serviços. É só isso. Já vou passar a palavra ao Helder, que está pedindo. Antes de a gente finalizar, eu quero só fazer uma palavrinha e passar também para a Flávia, para ela fazer as considerações dela aqui, já que foi um dos motivos, motivadora dessa audiência. Doutora Helder. Eu me preocupo com essa audiência, eu saio daqui um pouco, saio bastante preocupado, saio bastante preocupado com esse estado da arte e da vigilância sanitária do Estado, trazido aqui, traduzido aqui, porque, com as narrativas trazidas. Porque, veja bem, e com as falas dos representantes aqui do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Porque, vejam bem, uma coisa, essa proposta de municipalização, ela é grave. Por quê? A gente sabe o quanto alguns dos nossos pequenos municípios têm dificuldade de manter os serviços básicos de atenção à saúde. Então, o município tem que atender, e eu volto a insistir, questão de drogas, e aí a existência de conselhos separados traz um problema sério, porque tira a questão do foco da saúde, porque é um problema de saúde pública, e leva para um outro espaço, e aí, com todo respeito, mas, assim, muitos dos conselhos municipais de política sobre drogas, eles acabam sendo ocupados por pessoas ligadas a comunidades terapêuticas ou movimentos como esse que propõem essa outra lógica de tratamento. Então, isso é um fator preocupante, porque, e aí, as posições da saúde, e aí eu fiquei muito feliz de ter as falas das colegas do CRP e também do Estado, acabam sendo excluídas desse processo. E aí vem essa afirmação corriqueira, que eu acho que é complicada, de que as observações dos profissionais de saúde seriam discurso, e que seriam apenas discurso no debate. Não é discurso, nós temos a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem que ser observada essa questão da pessoa com doença mental ligada a álcool e droga, ela tem que ser tratada como pessoa, e aí as experiências pessoais, elas são tristes, elas são dolorosas. Eu poderia trazer para vocês aqui experiências pessoais minhas, não minhas, mas de pessoas muito próximas a mim, mas não acho que convém. Só que eu posso dizer para vocês o seguinte, não foi adotada nenhuma dessas políticas de internação ou nada disso. E há uma recuperação. Não quero ficar aqui trazendo, porque trazer para os casos pessoais, para os casos isolados, que envolvem muitas indiciocrasias de cada pessoa, para o debate, trazer disso como se fosse um experimento técnico, científico, que dá base a uma política de Estado, com todo respeito, é muito equivocado. E, se a gente quer falar em política de Estado, a gente precisa ter embasamento também técnico, científico, com os estudos. Chocou-me mais ainda ouvir um médico defender eletrochoque. É absurdo, gente. Nós estamos no século XXI. A nossa civilização avançou. Não, ele falou em eletrochoque com naturalidade. não, a gente sabe que existem pessoas defendendo lobotomias e eletrochoque. Pessoas ligadas a determinados grupos com visões de mundo estão defendendo isso. foi isso que ele disse. Então, na verdade... Só um momento, gente. Só um momento, doutora Hélder. Só um momentinho, gente. Nós vamos pedir, então, um esclarecimento formal ao doutor Aloysio, que, inclusive, não está mais presente aqui. Eu não faço coro, realmente não entendi nesse sentido a colocação dele, mas vou pedir para que a gente formule aqui um esclarecimento e também cópias desta audiência aqui, das notas taquigráficas e também do vídeo, para que a gente não tenha uma incompreensão. Vou pedir para o senhor também nos colaborar finalizando. Só concluir. O que eu ouvi, eu não conheço a pessoa dele, mas das falas dele de antes, e essa defesa do eletrochoque para mim foi congruente com as demais falas dele. Então, se ele não defendeu o eletrochoque, aí volta a questão da seguinte, a nossa responsabilidade, como sujeitos públicos, no momento de discurso, nós também temos que ter cuidado com determinadas expressões. Se a gente usa determinadas expressões ainda como brincadeira, isso me traz ou me trouxe essa impressão de que ele estava fazendo a defesa do eletrochoque, porque efetivamente nós temos alguns profissionais defendendo e algumas desses locais de tratamento usam dessas técnicas ultrapassadas também. Isso é fato, a gente tem denúncias ligadas a isso. Então, quando a gente faz referência, esse é um ponto que a gente precisa discutir. Fiscalização tem que ser mais efetiva. Sim, gente, para a gente poder finalizar, realmente nós estamos com o horário esgotado, o doutor Luciano pediu a palavra, vou, através do doutor Luciano, encerrar, passar a palavra aqui para a Flávia, para a gente poder encerrar essa audiência, e eu vou fazer a fala no final. Deputada Ana Paula, apenas uma sugestão, se trabalha hoje com dois conceitos fundamentais em saúde, medicina baseada em evidência e saúde baseada em evidência. Assim, nós temos uma política pública que foi concebida no Ministério da Saúde e penso que as discussões aqui, elas seriam muito enriquecidas se nós tivéssemos realmente profissionais que lidam nessa área e que pudéssemos nos contemplar com estudos. O ano passado, no Ministério Público de Minas Gerais, nós tivemos a presença de professores da Universidade Federal de Minas Gerais que poderiam contribuir com esse debate e um nome também que é reconhecido no país sobre o enfrentamento de álcool e drogas, alguns aqui devem conhecer, é o professor Paulo Amarante da Universidade de São Paulo. É uma pessoa equilibrada, pelo que conheço da produção científica dele, mas fica a sugestão de, em algum momento, que essas pessoas nos tragam as evidências sobre a política de saúde e as respostas a essas condições. Obrigada. Vou passar a palavra agora para a Flávia Barbosa, de Oliveira. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos, em especial a Ana Paula, a Rafaela, que sempre me apoiou, até falei com ela, que paciência, sempre conversando comigo, me dando posição de todo esse apoio, a todos vocês que demonstraram tanto conhecimento, tanta preocupação e tanta humanidade, tanto com o caso da nossa família, quanto para evitar que isso volte a acontecer. ao Nilmário Miranda, que acompanhou de perto também, desde o início, que foi a nossa cidade, que conversou comigo, com a minha mãe, e com uma humanidade extraordinária, com o nosso caso. a Valéria e a Ana Luísa, que estão aqui, me ajudando muito na área da advocacia, a gente trabalhando junto nessas pesquisas de outros casos, e buscando o máximo de fundamentação mesmo para discutir, o tanto que essa questão é grave. E hoje aqui, eu acho que se todo mundo fosse falar, mais um tanto, ia ter muito mais coisa para falar, o que mostra que é necessário que isso continue. Se tiver a possibilidade de continuar isso em outras ocasiões, chamar novos atores ou repetir os mesmos para ver o que já foi feito, o que está sendo feito, quais são as dificuldades. Se eu pudesse participar também, eu gostaria muito. E alguns pontos que se puderem incluir nessa próxima discussão ou que a gente vá para casa pensando, já que agora o tempo está escasso, quanto à vigilância sanitária, como bem falado. Qual seria o critério para a concessão de alvará? Igual, ela bem falou, concedido anualmente lá, nesta clínica, inclusive, a vigilância municipal falou, olha, foi concedido um ano atrás e a gente não fez novas visitas. e as providências várias que constavam no alvará não foram tomadas. Tipo assim, fez em um ano e iriam voltar depois de um ano. E nesse meio tempo teve uma morte suspeita, um mês antes do meu irmão, um espancamento com costelas quebradas em janeiro do mesmo ano em que o interno tentou sair e sem nenhuma fiscalização. A questão da FEBRAT, qual seria o critério para a emissão desse certificado que, segundo o Daniel, o proprietário da clínica, foi de terapeuta? Ele emitiu, postou fotos em redes sociais e depois, infelizmente, só depois que a gente teve conhecimento, ele tem uma longa ficha criminal com condenação inclusive por tráfico. Várias passagens, inquéritos do ano. Então, a gente foi confiante assim, não, tem alvará, tem pessoas qualificadas lá e, na verdade, não tinha. Outro, e o município não atendendo essa demanda, a quem a gente recorre? A gente recorre ao Estado, a gente recorre a nível nacional, que acaba que a gente ficou assim de mãos atadas. No município mesmo, no dia do falecimento do meu irmão, lá eram só colaboradores, o promotor não estava na cidade, eu fiquei lá o dia todo, o meu irmão começou a ser velado quatro e meia da tarde, eu cheguei sete e meia da noite, eu fiquei em Candeias, em Campo Belo, atrás de Ministério Público, que não estava lá, de delegado, que não estava lá, pessoal da vigilância sanitária que não estava lá. E o caso, assim, que eu acredito, igual falou do Holocausto de Barbacena, que poderia ser lembrado também, do Ximenes Lopes, que faleceu em 99, isso, Damião Chimenez Lopes, o Estado foi responsabilizado, mas os acusados ficaram impunes, e assim, desde 99, já é de conhecimento dessas fatalidades, desses crimes absurdos que acontecem, e que saiamos da ideologia de ver que realmente precisa, que precisa trabalhar em rede. Eu passei essa dificuldade, eu trabalhei um ano no CREAS, então, eu vi como era difícil fazer reuniões, que a rede atue, e agora também partilho do contentamento de ver o poder judiciário envolvido, e que realmente a gente saia daqui motivados a praticar, a lutar mesmo efetivamente, para que, em casos como do meu irmão, que haja justiça, e que os próximos haja prevenção, que haja comemoração por evitar esse tipo de coisa. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, obrigada, Flávia. Só antes da gente efetivamente sair, estou oficializando aqui o meu pedido de requerimento para encaminhamento das notas taquigráficas, e dizer, gente, a nossa audiência foi convocada com o intuito de debater a fiscalização das clínicas particulares voltadas para internação involuntária, assim como medidas a serem adotadas para garantir e evitar violações de direitos. quero agradecer muito a presença, a participação de cada uma e de cada um de vocês aqui. Eu fiz diversas anotações, tem alguns aspectos que eu, inclusive, ser uma das pessoas que estimulou a existência dessa comissão ainda como assessora, quando a Patrícia bem colocou, vou querer depois debater e aprofundar com vocês, mas aí eu faço um convite individual, visito, a gente organiza uma forma melhor de aprofundar, para que possamos de fato efetivar isso que eu desejo de todo mundo que é sair do discurso e trazer para a prática. Eu me coloco aqui como uma gente política disponível, capacitada e comprometida para que a gente transforme palavras, anotações, legislações em algo efetivo, principalmente para o atendimento às nossas pessoas, que tem que ser o finalismo de cada uma das políticas públicas que a gente defende. agradecer ao Estado pela apresentação aqui de algumas ações que estão sendo implementadas e que a gente espera poder realmente colher brevemente o fruto e estar acompanhando. E dizer para vocês, eu falei agora há pouco aqui numa entrevista que eu concedi aqui para casa e vou sair daqui correndo, porque eu tenho uma outra entrevista agora, 1h45, para tratar desse mesmo tema nosso aqui. Nós estamos falando de instituições que, em sua grande maioria, não estão devidamente registradas. Nós estamos falando de pessoas que oferecem esse serviço, que iludem as famílias e que vão no aproveitamento de algumas situações, de alguns nomes. Patrícia, me incomodou muito também o nome da clínica aqui, por conhecer o trabalho valoroso que vocês fazem, mas são estratégias utilizadas para pegar pessoas que estão em um momento de fragilidade. Como eu disse no começo, essa família procurou essa instituição na busca de garantir a vida do filho. Ela não foi buscada para perder a vida, foi buscada para garantir. E que, numa situação em total desconformidade com tudo, acabou acometendo a vida do Marcelo. Então, renovar com vocês o meu compromisso pessoal, o meu compromisso enquanto parlamentar e o meu compromisso enquanto vice-presidente dessa comissão de trabalhar, de considerar todos esses aspectos aqui colocados e transformar isso em prática, em ação efetiva e também no meu papel fiscalizador e das políticas públicas ofertadas pelo nosso Estado. Então, deixa eu achar a minha... Eu quero depois conversar com a Flávia a respeito da questão das ações de vigilância sanitária e o quanto a gente está avançando. Que você tenha esperança. Viu? Amém. Então, gente, cumprida a finalidade da nossa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e parlamentares que se fizeram aqui presentes, dos convidados, do público presente, das pessoas que nos acompanharam na TV Assembleia, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos de hoje. Muito obrigada a todas e a todos. Legenda Adriana Zanotto